Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Cache aqui do meu lado do Monacão com o meu vape. E aí, galera? Continua aí, cara. Tá. E na minha frente o Vitão metaforando, tudo bom, cara? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite, galera. Pô, a gente quer agradecer. Show de bola mesmo. Obrigado por vir aí, cara. Eu sei que tu veio de longe. Obrigado pela moral. Tamo aí, tamo aí. Tamo que vamos. Antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores. Hoje eu vou começar pela Twitch, que é onde a gente faz lives. O evento do Flow ao vivo acontece exclusivamente na Twitch, beleza? E o VOD sai no YouTube 36 horas depois. Então, se você quer acompanhar, quer ficar no chat, quer trocar uma ideia, se tá no lugar certo, é aqui na Twitch mesmo, beleza? Se você tá assistindo o VOD, fique esperto, porque aquele horário que a gente solta na agenda é o horário do ao vivo, que é aqui na Twitch exclusivamente, conforme o bonezinho do Monarca, cheio de pelo de gato. Olha lá. Belíssimo. Outra coisa, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer mandar um beijo aqui pro Vitão, é só mandar uns beats aí pra gente, que a gente lê aqui, tá bom? Mande beats. O mínimo que você consegue mandar é 300 beats, porque é o mínimo que a gente lê, beleza? É pra não criar também nenhum problema aí da galera, ei, você não lê o meu beat. É essa parada. A gente fala mil vezes aqui que é 300 beats, mas o cara não ouve. Então, tá falado agora, agora tá acertado o mínimo. Não tem como você errar. Não tem como você errar. Se você mandar um beat aí, a gente vai ler. É isso, é isso. E obrigado a EasyTleg, que ajuda aí milhares de jogadores pelo Brasil inteiro a jogar o melhor jogo possível, com uma conexão lisa, né? Você pode testar o serviço deles por três dias grátis, sem nem colocar o cartão de crédito. Então é uma barganha. Porque você testa pra ver se funciona e não tem nada, você não coloca nenhum colateral aí, tá ligado? Não, você testa só pra ter certeza que funciona. Tem até umas estratégias pra você usar a EasyTleg por mais tempo aí, mas eu não vou falar porque não sei se é a favor das regras aí. Caralho, é o cara, é o hacker da EasyTleg, mano. Caralho. Caralho. Usa a EasyTleg na EasyTleg. É. Caralho. Mas é isso, né? Obrigado a EasyTleg e obrigado aos apoiadores também no nosso programa de apoia-se, barra, né? Flow Podcast. Obrigado lá, vocês ajudam bastante a gente ter essa... E os subs da Twitch, não? Pô, valeu... Claro, inclusive, cara, a gente tá com quase mil subs, mano. Caralho, obrigado, cara. Vocês são foda. Obrigado pela moral aí. Ter sub na Twitch é tipo, pra gente que não faz gameplay e fica trocando ideia com o chat o tempo inteiro, isso quer dizer muito, quer dizer que você curte o Flow Podcast, é verdade. Nós estamos mudando o que é possível na Twitch, cara. Caralho! Aí, já. Que isso, moleque, na moral. E vocês estão fazendo parte disso, por isso, se você tem o Amazon Prime, assiste lá seus Prime Vídeo, ou você tem o Prime Premium lá por causa das encomendas, manda pra gente que é de graça, arrasta ali, não sei aonde, e manda. É, mas se você tiver uma grana sobrando, vira subnormal também, tá tranquilo. Demorou? Ó, dá uma olhada no Corte do Flow, que é o nosso canal que a gente solta lá os caquinhos do Flow, a gente pega lá o pedaço da conversa, divide por assuntos e solta no Corte do Flow, já bem mastigadinho pra você. Então, se você, sei lá, tá sem tempo, quer ouvir falar de alguma coisa específica, entra lá que você vai ver um monte de gente falando sobre assuntos bem específicos, beleza? Outra coisa, dá uma exclamação no Instagram aí, ou então dá uma olhada na descrição se você tiver no VOD, e segue a gente no, eu falei certo? Instagram, beleza? É isso, um beijo. E aí, Vitão? E aí, pessoal? Hoje é o Flow do Zoológico, de vou ficar, e aí, agora eu tô mentindo. Nossa, galera, às vezes eu tô no shopping, em restaurante, agora não mais por causa da situação, mas eu tô lá andando, né, galera? E aí? O que eu tô pensando? Não, não, cara, não, não é assim que funciona, cara. Quem dera fosse, né? Se pudesse ler a mente de qualquer pessoa que você olhasse, né? Seria um super poder incrível. Ou não, né, cara? Em algumas situações, não é muito bom você saber o que tá acontecendo, né, cara? É verdade, é verdade. Ah, eu tenho esse pensamento, mas, na verdade, eu acho que, por mais que seja doloroso, a verdade é sempre melhor. Você acha? Eu acho que sim. Cara, eu não concordo muito. Eu acho que, assim, a mentira, isso é até meio polêmico, eu, como estudante, desmascarar os mentirosos e falar, mas a mentira, ela não é totalmente ruim, ela é benéfica em muitas situações, inclusive ela é necessária em algumas situações. Eu vou dar um exemplo. A gente estuda o conceito de light lies, que são as mentiras leves, e as mentiras benéficas. Então, por exemplo, Vitor, mas quando uma mentira é benéfica, imagina o seguinte, tem um contexto que é uma família desestruturada, você tem um pai que é alcoólatra e bate na mãe e no filho. E um dia ele chega em casa bêbado e o menino já vai se esconder, porque sabe que o pai vai encher ele de porrada, e aí o cara chega pra mulher e fala, cadê o moleque? A mãe deveria mentir ou falar a verdade? Contar onde o moleque tá? Ou mentir e falar, não, ele não tá em casa? Ela pode falar a verdade e não contar onde o menino tá. Tipo, como? É, exato. Como é isso? Fala assim, ah, não sei onde ele tá. É tipo, eu sei onde ele tá, mas eu não vou te falar, porque você vai bater nele. Cara, isso é uma omissão, é um tipo de mentira. É, eu estou omitindo uma informação. Mas você tá sendo claro que você tá omitindo essa informação, né? Mas eu tô omitindo do mesmo jeito. Eu tô segurando uma informação. Isso é uma pauta complicada. Muita gente fala assim, ah, eu não menti... Cara, eu ouço isso muito em curso. Geralmente é tipo assim, a galera fala, ai, minha namorada, meu namorado, quando eu perguntei, falou, não, não é que eu menti, eu só não contei tudo. Isso é uma mentira. Por mais que você deixe claro, eu não contei tudo. É uma mentira. Você omitir parte da informação. Pra mim, parece... Pra mim, buga o meu cérebro um pouco. Ah, perfeito. Vamos lá, eu vou pegar pelo contexto do que eu estudo. Qual que é o contexto da mentira que eu estudo. Isso é até legal falar, porque aí já desmistificam um monte de coisa. Vitoria mitomaníaco e a pessoa com retardo mental. E a pessoa que tá sobre atraso mental por influência de outras coisas. Tipo, como funciona a mentalidade desse cara? Mentira. O que que é? Atraso mental, famoso burro, porque fumou maconha pra caralho. Não, não. Não, momentaneamente dá uma letargia mental. Mas a longo prazo eu não sei, não sou especialista no assunto. Também, eu acho. Como funciona? Quebrei até a linha de base. O cara vai lá, a conduta desonesta. O que que é a conduta desonesta? Aquilo que a gente estuda. Tem que ter quatro critérios básicos. É a manipulação de informação. Então, eu vou manipular uma informação que se eu não manipulasse, ela seria vista como verdadeira. A informação que eu considero verdadeira, eu vou manipular. Isso eu posso criar um dado falso, que é chamado de mentira de fabricação. Então, por exemplo, sempre dou esse exemplo em curso que pega muito bem. O cara sai da faculdade, passa na casa da amante e vai pra casa dele. Aí a namorada fala, amor, você saiu da faculdade, pra onde você foi? Eu fui pra casa. Verdade. Em algum momento ele foi pra casa após a faculdade. Agora, isso é uma mentira de omissão. Ele escondeu essa parte que ele tava na casa da amante. Agora, se a namorada, ou o namorado, enfim, gente, sem sexismo, só uma situação contextual. Pergunta mais, amor. Você demorou muito. Entre a faculdade e a tua casa, tu tava onde? Putz, eu tava na casa do Monarque. Pô, foi mó legal, a gente tava lá jogando videogame e tal. Isso é uma mentira de fabricação. Então, a gente tem esses pontos, né, cara? Ele pode ter ido transar com a mina na casa do Monarque. Olha aí. Cara, isso seria... Seria um bagulho muito cabuloso, não? Uma trans em câmera lenta, isso é um bagulho muito louco. Não, piadas à parte, são esses os critérios. A gente tem que ter manipulação da informação, ato deliberado de enganar, sem aviso prévio. Ah, pô, aviso prévio, quem avisa que vai mentir? Tem alguns contextos que isso fica explícito, tipo jogando pôquer. Você entende que podem mentir pra você em algum momento. Então, tem contextos. Se você tá, por exemplo, jogando, fazendo um jogo daqueles escape room, você entende que alguém pode dissimular pra você também. Enfim, são vários contextos. E o mais importante, você tem que ter uma situação, onde há uma recompensa e um ganho, que vai gerar um processo high stakes. Recompensa e ganho. O mentiroso nunca mente por nada. Ah, não é que eu menti, eu só... Ah, eu não queria falar... Não. Recompensa e ganho. Então, eu vou mentir. Recompensa, num caso desse, eu quero manter o meu relacionamento. Nesse exemplo que a gente citou. Punição. Se eu quero evitar, meu, acabar, ou receber uma bronca, receber um xingamento e tal. O que acontece? Quando eu vou dissimular, eu entro num comportamento automaticamente de alta carga cognitiva e emocional. Porque eu vou formular o que eu vou falar. Putz, minha história tá colando. Ah, ao mesmo tempo, eu vou ter que monitorar o seu comportamento. Você tá vendo eu mentindo? Ah, tá balançando a cabeça, quer dizer que tá dando certo. Caramba, será que eu tô vazando alguma coisa da história? E nisso, eu tô expressando algo, uma emoção sobre o fato de estar mentindo. Eu posso sentir medo, por ser pego. Putz, será que eu vou ser pego? Eu posso me sentir orgulhoso, posso sentir prazer. É, prazer não. É, prazer, sensação de superioridade. Putz, esse cara é trouxa. Esse cara não vai perceber que eu tô mentindo na cara dele. Esse comportamento emocional, nessa dualidade, né, brigando, vamos dizer assim, com o racional, é o que geram os sinais não verbais. Então, quando alguém fala assim, ah, vê se eu tô mentindo. Você tem que ter todo um contexto. Vitor, e o mitomaníaco? O cara que mente por compulsão. O nome já diz, mitomaníaco. Compulsivo não entra em nenhum desses critérios que eu falei. O cara não mente necessariamente pra ter uma recompensa. Ele não mente porque, se ele te enganar, ele vai ganhar uma promoção. Não, ele mente porque ele é compulsivo. É compulsão dele. Ele gosta de mentir. E a omissão se encaixa nesses pontos. Se eu vou lá, eu dei toda essa palestrinha, Zé palestrinha, pra poder falar da omissão que se encaixa nesse critério de conta desonesta. A omissão, vamos supor, nesse caso que eu falei, perfeitamente cabe uma omissão. No caso da mãe também. Eu sei onde tá o meu filho, mas eu não vou te falar porque tu vai bater nele. É uma omissão. Eu tenho essa informação, mas eu não quero contar pra você. Ok, eu estou sendo claro. Mas é uma omissão não velada. E não velada, perfeito. Não deixa de ser uma omissão. Faz sentido. Eu estou sendo claro. Eu estou manipulando a informação, ou seja, não estou te contando. Isso é uma manipulação de informação. Não contar é uma manipulação. Verdade. Ou alterar é uma manipulação de informação. Eu tenho conhecimento da informação verdadeira e eu estou buscando evitar uma punição e manter uma recompensa. Aham. Que é proteger o filho. Isso é engraçado, porque essa mentira, a omissão, ela é muito sensível. A galera, tipo, não... Cara, sem brincadeira. Casos, ainda mais quando é análise de vídeo de político, quando eu falo omissão, ah, fulano... Porque a omissão no código do protocolo Scans, ela é o S2, né? A omissão pode ocorrer. É uma manobra evasiva a omissão. Eu te pergunto, meu, tu traiu tua mulher? Aí você vai lá e fala assim, mas espera aí, você está perguntando isso por quê? Você está dando uma deflexão. Você está escondendo uma informação. Você não falou não e nem sim. Você está omitindo. Sim, sim. A galera fica doída. Não, não é assim porque... Não, veja bem. O cara criar uma informação falsa é muito pior. Gente, é omissão do mesmo jeito. É mentira do mesmo jeito. Se melhora teu ego pensar dessa forma, beleza, mas é mentira do mesmo jeito. Ah, sim. Nossa, deve ser muito louco ficar analisando político, cara. Nossa, cara. Não, é bizarro, cara. É bizarro, é bizarro. Cara, e assim, às vezes você está analisando um vídeo de política e você fala, mano, eu não estou vendo isso, cara. Tipo, é complicado ter a análise de vídeo político porque assim, eu sempre sei a consequência do que vem depois, né? Vem muito e-mail, muita ameaça. Política é o que mais é ameaça. Você é? Imagina, né? Política é tudo bandido. É um negócio ali. Cara, é complicado, é complicado. Aí a galera fala assim, nossa, engraçado, né? O Vitor nunca analisa o lado uá, só analisa o lado tal. Cara, primeiro que já é uma mentira. Tem análise dos dois lados. Momento de eleição, as últimas eleições. As últimas semanas da eleição. Analisei o Bolsonaro indo no Nordeste pedir voto, destaquei a expressão de nojo que ele fez quando colocou o chapéu nordestino. Analisei o Haddad indo pedir voto na igreja e destaquei a expressão de desprezo que ele fez pedindo voto na igreja. Então assim, isso já é mentira. Mas o segundo ponto, eu não sei o que a galera pensa, cara. A galera acha que um canal de 3 milhões, praticamente 3 milhões de seguidores, de inscritos, eu vou falar um negócio que não é favorável para o político, você acha que ele vai ficar na boa? Oh, que legal, esse cara está promovendo a ciência. Cara, ele quer que se foda a ciência. Cara, meu, ele vai gerar ataque, assim, isso se ele for de boa, ele vai gerar um ataque no Twitter, vai manifestar a galera dele para me mandar dislike, para me xingar, isso se o cara for bonzinho. Rolou isso? Porra, pra caramba, cara. Eu não vou citar nomes para não me complicar, mas já... E como eu falei, isso se o cara for de boa e fizer o jogo social, que é o jogo social normal, todo mundo faz nas redes sociais, todo político está fazendo todo dia. Se ele não quiser fazer um jogo criminoso, esse é o problema, né? Cara, já recebi uns e-mails cabulosos. Caralho, sério? Sim, os e-mails assim, o cara, tipo, mandar um dossiê de várias informações minhas e eu, tipo, caraca, velho. Tipo, você mora aqui, essa aqui é a sua família. Exatamente. Essa é a sua rotina. Exatamente, cara. Para de falar que eu estou mentindo. É, ele não falou nada disso, né? E outra, mandou carta anônima. Assim, eu sei quem é, mas não dá para identificar. Entendi. Caralho, isso é um... Eu me lembro daquela cena do filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, me lembra a frase do filme do Sonic. Com grandes poderes vem muita gente querendo te matar. Exatamente essa frase, cara. É isso, sabe? E pior que, mano, você desenvolveu na internet uma referência poderosa, né? Você virou, tipo, o cartório da verdade. Nossa, o fiscal da mentira, que o Gaules me chamou, né? O fiscal de mentira. Pois é. Cara, eu acho isso interessante, né? Essa persona digital, né? Mas é uma merda. Cara, é complicado. Primeiro que assim, eu penso assim, cara, você está... Você quer te vamos supor, você está em dúvida entre um cara que você acompanha na internet. Ah, eu quero saber se o cara mentiu. Ok, tem um canal que clama que ele faz análises e tal, ele mostra, por mais que eu me esforce, eu mostro ali a referência científica, coloco ali a explicação, nunca afirmo, o cara é um mentiroso, nunca coloco opinião pessoal, juízo de valores, nada. Mas cara, eu acho complicado você confiar 100% em uma pessoa. Eu acho assim, se eu estivesse no lugar do público, eu não confiaria 100% em mim. Até porque a própria precisão do meu estudo, ela não é 100%, né? A precisão mais alta que você pode atingir isso que se tem de registro em detecção de mentiras com o protocolo científico, né? No artigo Detecting the Seat via Non-Verbal Behavior do Aldert Vrij, o cara é super nerd, super ultra nerd, né? Tem que saber isso aí, cara. O professor Aldert Vrij, professor emérito, inclusive da faculdade da Pensilvânia, ele mostra a precisão mais alta que você pode ter analisando a linguagem corporal num contexto onde a pessoa está sobre uma situação high stakes, ela está ali no contexto que ela pode receber uma recompensa ou uma punição e você está vendo esse vídeo e não em tempo real, porque em tempo real a precisão cai bastante também, você pode chegar a 90%. Então assim, mesmo se eu fizer a análise perfeita, ainda tem 10% que são problemáticos, entendeu? Então assim, cara, assiste metaforando, show. Mas entendo o seguinte, análise de linguagem corporal é uma forma de você entender uma situação, não é a prova absoluta. Até porque, falando da minha profissão, eu gero laudos de análise não verbal observando a detecção de mentiras. Quando eu gero um laudo, eu indico, olha, baseado em X conjuntos de sinais não verbais que essa pessoa demonstrou, eu afirmo com X% de precisão que essa pessoa está com comportamento incongruente. 80%, 70%, 90%. Eu faço um levantamento. ainda assim, eu não vou lá e falo, esse cara está mentindo por causa de... Porque cara, não tem como. A única pessoa que sabe se mentiu é ela, certo? Não tem como entrar na sua mente e ler tua mente. E mesmo que eu gere esse laudo, putz, Vitor, maravilhoso, acabou, prova, casa encerrada. Cara, é um elemento de uma peça jurídica. Um laudo, ele é um elemento. No Brasil, não existe prova absoluta. No Brasil, falando no direito, a última palavra do juiz. Se o cara, cara, tem casos absurdos, se o cara chegar e falar, eu confesso, fui eu que matei, fui eu que estuprei. Se tiver uma confissão que é um tipo de prova, ela ainda assim, o caso pode ser anulado, a prova pode ser anulada, o cara pode não ganhar ou não perder se ele quiser perder o caso, porque a última palavra é do juiz. Tem casos assim, inclusive falando da confissão, o cara pode ter confessado por se sentir coagido também, isso não quer dizer muita coisa. É. E o juiz, o juiz aqui no Brasil, além dele ter essa palavra máxima, tem muitos casos que são absurdos no direito. Por exemplo, o cara vai e tem um exame de DNA, que em teoria é um exame direto, certo? E se for o teu DNA, ok. Ainda assim, tem casos que o exame de DNA é anulado. Entendeu? Então assim, em resumo... E esses casos acontecem no mundo inteiro? Cara, no mundo inteiro. Entendi. É que tem um ponto muito complicado, cara, no Brasil a gente não tem muito recurso, falando assim, especificamente do direito, não tem muito recurso. Então, aquela coisa que a galera imagina, o Victor Santos é o cara que chega com um terno numa sala de interrogatório, bota a prancheta na mesa e fala, cadê o baiano? Isso não existe, tá ligado? Cara, isso não existe. Nosso governo, nosso estado, ele não tem verba pra fazer isso, dificilmente uma parte privada vai querer investir nisso. É, tem uma estatística aí que tipo, 80 e não sei quantos por cento dos homicídios não são solucionados. Sim, o Brasil é... Cara, assim, esses dados infelizmente são muito altos no Brasil, acho que é acima de 80%. É meio absurdo, né mano? É meio absurdo, tipo, a chance de eu matar alguém e ser pego é muito menor do que eu sair livre. Sim. é um incentivo pra matar as pessoas, mano. Não sei se é um incentivo pra matar, mas realmente é um dado bem complicado, é uma expressiva muito complicada. Tipo, pelo menos se eu tô na minha vida e a opção matar surge, se é, se eu tenho uma chance em cinco de ser preso, essa opção fica um pouco mais, se eu sou um psicopata ou um cara que tá apto à violência, tá ligado? Tá, e tem muita gente, e cara, vamos ser sinceros, eu não sou a favor da violência o caralho, mas eu tenho certeza que todos aqui nessa mesa são capazes de ser bastante violentos. Em situações específicas a violência é necessária. Claro. Isso é, inclusive o próprio Tim Larkin, escritor, ex-CEO oficial da Maria Americana, no livro When Violence is the Answer, ele descreve, existem pequenas situações que talvez a maioria das pessoas não passe na vida, ok? Pequenas situações, as que passarem, irão passar no máximo uma, ou raramente uma ou outra pessoa irá passar no máximo duas, que é quando a sua vida é diretamente ameaçada. Nesses casos onde a sua vida está diretamente ameaçada e onde a violência é aplicada, você deve reagir de forma muito mais violenta. Em alguns casos super específicos, não um comportamento violento. Vou dar um exemplo polêmico aqui, né? Olha lá. Se preparem. Vou tomar água. Por exemplo, você, um cara pega e acabou de estuprar a sua filha, tá ligado? e aí eu sei que eu tenho uma chance em cinco de ir preso se eu matar esse cara. É crime passional. Pode ser visto como crime passional. Ok, mas eu tenho certeza que eu, sendo eu, essa opção se abre bem mais se eu estando no Brasil do que eu estando nos Estados Unidos, tá ligado? Se abre pra você se ferrar ou não? Não, se abre pra eu escolher essa opção, sacou? É porque assim, o direito no Brasil ele é muito, cara, e isso não são palavras nem minha, eu gravei recentemente um vídeo com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o doutor Túlio Viana, e ele fala o direito no Brasil é muito conservador ainda. Então ele vai se apegar a vários outros conceitos. Vou te dar um exemplo. Isso que você está falando aconteceu um caso real, exatamente essa situação que você descreveu. Se eu não me engano no Texas em 2017, 2018, o cara chegou na casa dele, a filha dele, acho que adolescente, enfim, jovem, criança, estava sendo estuprada, ele cobriu o cara de porrada, depois finalizou com um tiro na cabeça no Texas. Ele só ligou para a polícia buscar. Então assim, está certo, está errado? Não, o ponto aqui é a diferença da aplicação da lei, certo? Nos países e inclusive nos estados, né? Pegando o próprio Texas como exemplo, se você vê, observa ali a legislação armamentista, por exemplo, a lei do desarmamento, tem várias situações diferentes, mas por exemplo, nos Estados Unidos, isso é regulamentado nos estados, então, por exemplo, no Texas, aspas, quase todo mundo pode ter uma arma. Assim, não é muito difícil, você chegar lá com o seu documento de identidade, tiver tudo ok, meu, eu quero uma .40. Ah, quer, é igual comprar balas, quer pegar munição a granel, quer uma, qual munição você quer, special, mais P, você pode ter um arsenal dentro de casa. Sim, são vários pormenores, mas em essência, é muito interessante esse ponto da aplicação da lei, é muito diferente no Brasil, eu pessoalmente gosto bastante da filosofia do Texas. Do Texas? Eu acho, eu acho que deveria ser, a gente ia copiar um pouquinho essa filosofia. É, é complicado. Eu vou tomar mais água. Quem é que te pede esses laudos aí, tu trabalha fixo em algum lugar, eu não sei. Não, sou profissional liberal, profissional autônomo. É, basicamente, geralmente, aliás, até agora, até o momento, só partes privadas, então eu só sou contratado de forma privada em casos judiciais. A maioria dos casos, abuso sexual. É o que um advogado te contrata? Ou o próprio cliente. Sim, mas geralmente a triagem é toda com o advogado, quem faz todo o contato comigo é o advogado ou a advogada do caso. Mas a maioria dos casos, tudo abuso sexual e a maioria abuso sexual infantil. Caralho, então o seu trabalho é pesadíssimo, cara, isso é um negócio que eu não falo porque nunca é perguntado também, mas cara, você tem que ter um treinamento mental muito complicado, porque assim, tenta pensar o seguinte, vou dar só um contexto, eu obviamente não posso falar nada dos casos pelo segredo, pela ética profissional e porque a maioria deles, se não todos, todos, estão em segredo de justiça ainda, nenhum caso ainda deu jurisprudência. Já faz isso há muito tempo? 2017, 2017. Então, imagina assim, cara, um dos casos que eu trabalhei no passado, ele chegou a ser televisionado, eu não posso falar qual o caso foi, só posso dizer que é abuso sexual infantil praticado ali por um dos parentais, ok? Isso eu posso falar sem me complicar. Então, imagina você ver um vídeo, cara, de 20 a 30 minutos da criança descrevendo como que esse parente abusou dela. E aí, você tem que ver mais vídeos dessa criança entrando em contato com esse parente em festas de família e você vê a criança reagindo, a criança vomitando quando ela vê esse parente. E você tem que ficar ali, cara, porque, tipo assim, não interessa o meu juiz de valor. Além de eu estar fazendo essa análise, eu ainda posso estar errado, cara, eu tenho que pensar isso. Porque a justiça brasileira, ela é assim, quem tem que provar alguma coisa é quem acusou. A pessoa que foi acusada, ela é inocente, tem que se prova o contrário, ok? Inclusive, eu falei isso numa entrevista do TV Fama, quando foi sobre o caso Prior. Eu falei, o Prior é inocente, tem que se prova o contrário, acabou a minha participação, a apresentadora falou, então, como vocês viram, o perito falou que ele mentiu. Foda, né, cara? É. Foda. Dá um negócio bem na cabeça, que é agora. Aí eu termino de falar aqui, o Igor vira, então, vocês viram o que ele disse aqui, que eu mentiu mesmo, na cara dura, mas, é complicado, cara, você passar 30 minutos vendo uma criança descrever um abuso, tipo, você ter que sair pra ir viver o seu dia, tal, é uma experiência complicada, cara. Eu, com todo respeito, não queria ter o seu trabalho, não. Não, cara, muitas vezes não é, não é interessante, cara, não é interessante, mas assim, o que eu me prendo muito, porque ano passado a gente realizou uma pesquisa que inclusive saiu esse ano, tá sendo feito FEBS, que é o primeiro sistema facial apenas voltado pra crianças, é uma pesquisa pela Juliana Negrão, pesquisadora na Mackenzie, então eu participei dessa pesquisa no passado. Então a gente tá fazendo trabalhos interessantes na área da pedagogia, pra realmente ajudar as crianças, então você tem um filho, e aí seu filho chega da escola, tal, às vezes você tá lá, meu, rotina, você tá mexendo o celular, tal, aí chegou o seu filho, e aí, como é que foi? Ah, foi bom, e você nem tirou o olho do celular, você tá lá, ah, legal, vai tomar banho, vai jantar, tua mãe tá lá. Cara, nisso, a criança te entregou, e você não percebeu? Entendi. Então assim, a gente tava montando uma pesquisa interessante, então isso me alivia mais, só que cara, o que eu percebo muito, falando assim, de abuso de acção infantil, é que é como se fosse uma inguaria, sabe? É, cara, é nojento, cara, assim, é nojento, eu não posso falar muito, até por questão de segurança minha, de casos que eu já trabalhei, mas cara, é nojento, se eu te falar, por exemplo, situações onde tem tipo, festas de swing, que a galera leva, famílias levam as crianças, é nojento, é nojento, é nojento. Caralho, que bizarro, isso existe? No Brasil, aqui no Brasil, e não é um caso só, e eu digo que eu não queria ter esse emprego, porque eu sei que é difícil, mas eu sei que ele é muito importante, que exista, e que ajuda, e que ajuda muitas pessoas, eu não duvido disso, só que deve realmente ser, tipo, eu pessoalmente não sei se eu teria estômago, tá ligado? Deve ser algo realmente complicado, eu lido com a internet, já fico maluco, imagina que ele dá com essa porra. Cara, é o que eu falo, quando você lida com as situações doentias, cara, você vê outras coisas e fala, mas releva, isso é de boa, cara, é complicado, assim, eu estou trabalhando no outro projeto paralelo, que eu espero poder falar sobre ele logo em breve, né, que é uma série, não posso falar muita coisa, mas é uma série, que eu espero que dê certo esse projeto, a gente está nas tratativas aí, mas é sobre um serial killer, um assassino estuprador em série, que basicamente, cara, eu fiz até um vídeo sobre ele, é o assassino da minha infância, porque esse cara, na região que eu moro, ali no interior de São Paulo, ele estuprou e matou de forma brutal, e quando eu falo brutal, para vocês terem uma noção, as crianças que se comportavam durante o estupro, crianças de 5 a 10 anos de idade, esse era o perfil dele, as crianças se comportavam bem, não gritavam, como ele falava, ele apenas estrangulava, essa era a forma de promover, de premiar elas, as que gritavam, choravam, tentavam escapar, ele matava no soco, geralmente primeiro, esmagando a mandíbula delas, então assim, o cara pesado, mais de 100 quilos, então primeiro ele esmagava a mandíbula de uma criança de 5 anos, ela ia ficar chorando, sentindo dor, enquanto ele praticava a violência sexual, e depois ele matava no soco que sobrava da criança, caralho, e esse cara morou a duas quadras da minha casa, quando eu tinha 5 anos de idade, na época que ele estava nativo nos crimes, caralho, esse é um caso muito cabuloso, e eu creio assim, memória falsa é uma realidade, mas eu tenho a forte memória, de ver ele passando na frente de casa, porque ele ficou conhecido na minha cidade, como o assassino da bicicleta, porque ele era, cara, ele era alcoólatra, então ele passava fazendo reparos, em porta de bar, fazia serviço de engraxate, e sempre com uma bicicletinha vermelha, então eu lembro, eu tenho essa imagem, de eu estar jogando bola na garagem de casa, e tipo, ver um senhor, fortão assim, gordão, passando com uma bicicleta vermelha, então tipo, caralho, esse negócio é muito louco, eu não acredito nessas coisas de energia, espírito, destino, mas é muito cabuloso, esse caso, dessa pessoa ter acontecido super perto da minha casa, assim, vamos dizer, na época que o cara estava na ativa, e hoje eu trabalhar com abuso de secção infantil, com análise de abuso de secção infantil. Caralho, realmente é bizarríssimo, esse aí, esse cara já era. Ele morreu em 2013, diz na notícia que ele teve um infarto, não sei se realmente foi verdade. Entendi. Espero que não, espero que tenha morrido de uma forma muito mais dolorosa. Tomara que tenha quebrado o maxilar dele. Cara, tem uma notícia, você que gosta desse tipo de coisa, Monark, o nome dele, se vocês quiserem pesquisar, o pessoal que está vendo, tem um vídeo no meu canal, é Laerte Patrocínio Orpinelli, ficou conhecido como Monstro de Rio Claro na época, década de 90. Ele matou dos anos 80 até 1999, a última morte dele. Caralho. Ele, falando do Monark, que falou, pô, eu acho da hora a filosofia do Texas e tal. Quando ele foi preso, e ele começou a confissão, ele começou a levar a polícia até os locais para desenterrar as ossadas, nesse processo, aconteceu um negócio assim, talvez o Monark vai achar engraçado, no primeiro dia, quando ele foi revelar onde estava a maior parte das ossadas, que era no Horto Florestal de Rio Claro, ele entrou no Horto, com a equipe da polícia, o pessoal foi, tirou a foto, e os legistas saíram. Ou seja, ficou só o corpo de policiais que levou ele, são uns 10 policiais. Ele saiu do mato, todo roxo, com o olho inchado, cheio de hematoma, e aí os jornais perguntaram, sabe o que aconteceu? E os policiais saíram, ele caiu muito no meio do mato. Não sei o que aconteceu ali, mas não sei o que falou que deveria. Eu não gosto disso nesse sentido, tá ligado? Porque eu acho que tem que matar o cara, não fazer ele sofrer. Maravilha. Eu acho que, inclusive, os policiais poderiam ter prejudicado a investigação, tá ligado? Ah, sim. Psicologicamente falando, total. E aí, eu acho que, eu não gosto disso, eu quero que o cara que cometa uma violência dela, esteja justiça, justiça. Tipo, se no primeiro momento a justiça cabe a mim ali, se eu tô, eu tô enfrentando essa, eu, se ele tá estuprando minha filha, meu filho, eu, pessoalmente, eu não, não tem, eu não vejo aquilo como uma vida humana, entendeu? Você fala assim, a primeira linha de defesa da sua família é você, numa situação dessa que você citou. É, sim, e eu não vou, sim, faz total sentido. Estar com dó do cara, tá ligado? Sim, sim. É, falando sobre o estudo do uso da violência, citando o Tim Larkin mais uma vez, citando também o Joey Navarro, que é ex-agente do FBI, no livro Dangerous Personalities, eles são incisivos, se você tem a certeza, né, porque eles são criteriosos. Não adianta ser tipo assim, pô, o cara me fechou no trânsito, me chamou de filho da puta, ou minha filha tá do lado, minha irmã, ele chingou minha irmã, minha filha de vaca, biscate e tal. cara, vai embora. Porra, meu, pra que que você vai correr o risco, você não sabe se o cara tá armado, você, cara, vai embora. Isso é, assim, profissionais da área da segurança e da aplicação diária da violência. Agora, quando você atende aos critérios, você estuda, você entende o que é uma situação de violência social e não uma agressão social, existem diferenças entre esses dois. Quando você entende, você tá no contexto de violência social, é recomendado que você use o máximo de violência possível e o mais rápido possível pra neutralizar essa ameaça. Isso que os profissionais da área de defesa pessoal especificamente voltada pra proteção da mulher, dizem. Não cultivar um comportamento, uma rotina de violência, um comportamento agressivo. Mas, se você tem os dados e percebe de forma criteriosa que você está com a sua vida ameaçada de forma direta, sua violência tem que ser responsiva e muito mais alta. É, mas eu concordo pra caralho. Mas, tipo, se isso aconteceu naquela situação... Você falou, não é nem com você, também já foi. Imagina se o pai tivesse chegado três horas depois, a filha tinha se estuprado, o moleque tinha ido embora, ele foi, pegou o moleque, encheu ele na porrada, carregado. É crime passional. Assim, provavelmente vai ser visto como crime passional. Pode crer, pode crer. Teve um caso no Brasil que foi, e o pai falou exatamente isso. O pai, não foi estupro, o garoto, o filho do cara, morava num bairro meio ruim, assim, vamos dizer, e aí numa festa, ele discutiu com o cara, festa do bairro, assim, né? Aí veio dois moleques, um pegou ele por trás, e o outro lotou o moleque de facada. E o moleque morreu. Ali, festa, baile, o pai do garoto saiu da casa dele, armado, isso assim, coisa de dois dias depois da situação, sabia quem eram os moleques, entrou na casa do moleque, estavam os dois dormindo. Acordou um, pô, tiro na cabeça, o outro acordou, tiro na cabeça, foi preso. Por que você fez isso? Matou meu filho, me vinguei. O senhor está arrependido? Não. O senhor vai cumprir? Vou, vou cumprir. Então. Tudo bem, eu seria o cara que ia preso, tá ligado? Me lembra de nunca mexer com tua filha, pelo amor de Deus. Eu acho que eu também ia preso, cara. Eu acho que ia preso pra caralho. Porque assim, um filho é um filho, tá ligado? Cara, se minha filha morrer, eu morro junto, tá ligado? É, não dá, né? Tem certas coisas que simplesmente não dá, velho. A lei do homem é importante, pra gente manter a ordem, o caralho. Mas a lei do homem também não é suprema, né, cara? Na vida. E mesmo que a gente arque com as consequências de ser preso, não sei o que, eu não sei, eu não vejo como esse pai, eu não sei se ele foi imoral, tá ligado? Cara, ele fala, pelo que a gente vê na entrevista, que ele fala assim, eu não tenho razão mais pra viver, vou viver na sociedade, como um cidadão não reformado, por quê? Já tiraram o que eu tinha? Por que eu vou ficar aqui na sociedade se tiraram o que eu tinha? Então assim, dá pra ver que esse ponto desse pai é literalmente isso, ele realmente não tá nem aí. Se ele vai ser preso, senão, cara, o filho dele importava muito mais do que tá em liberdade. Sim, sim, eu entendo esse pai, tá ligado? Mas eu também entendo que a lei é lei, o caralho, vamos respeitar essa porra. Ah, sim, normativas devem ser seguidas, pessoal. Sim. Não a anarquia reina. Oh, por que que não tem vários metaforando surgindo aí? Porque, ó, não dá pra você colocar 100% você como o verificador da verdade, mas se tiverem 40 vocês, tá ligado? Dá pra fazer uma média, a média vai ser muito mais precisa. Mas aí você vê, eu tô meio que fazendo isso, eu tô trazendo uma galera de áreas associadas à detecção de mentiras. No caso do PC Siqueira, eu trouxe o doutor Túlio Viana, então ele analisou juridicamente o caso do PC. Ainda no caso do PC Siqueira, eu trouxe o Gabriel Pato, que é hacker ético. Então, mais uma vez, me ajudou. O que é hacker ético? Segundo, ó, eu não sou especialista na área, mas segundo o Gabriel Pato, é um hacker que age mediante um contrato. Pato, se você tá ouvindo isso, eu tô falando merda, cara, me desculpa, ok? Chama ele aqui, ele explica melhor que eu. E ele também é louco pra vir aqui. um contrato pra ajudar na segurança de uma empresa. Entendi, é um hacker do bem. Isso, ele invade a sua empresa e vende o relatório de segurança. Pra você não ser, é tipo contra-espionagem. Entendi, entendi, entendi. Então, o Pato pra... Essa é a profissão do cara. Cara, teve um caso do Facebook que ele ganhou, se eu não me engano, 10 mil dólares. Ah, caralho, eu sei quem é esse cara, É foda pra caramba, o Pato é... É o namorado da Diana, marido da Diana Zambrozuzzi. meu marido, é. Caralho, eu sei quem é sim, porra, tá? Beleza. Então, aí teve o Pato, que também ajudou... Inclusive, aí salve pro Pato aí, ele já fez um bagulho maneiro pra ajudar a galera do Facebook lá com um layoutzinho legal. Salve, Pato. Traz o Pato aqui, o cara é gente boa pra caramba. O Pato trabalhou também no vídeo pra ajudar a entender se era verdade ou mentira, os vazamentos das imagens. O Bruno Sartori, jornalista, um dos maiores speakers do Brasil, trabalhou também pra validar, pra ajudar a entender se o áudio do PC era forjado. Teve um outro vídeo que eu trouxe uma perita facial também, a Carol Portilho, muito famosa no... Como que é o nome do programa? Aquele Cubate, Cidade Alerta. Ela vai várias vezes no Cidade Alerta analisar os casos. Trouxe ela em vídeo também. Então, essa ideia, eu tô colocando em prática. Tô colocando várias pessoas. Tudo isso pra analisar o caso do PC Siqueira? Do PC Siqueira foi só esses três. Foi o Sartori, o Viana e o Pato. A Portilho foi outro caso. E essas pessoas, elas estão produzindo no YouTube? Sim, sim. Legal. Tudo galera... Essa tua análise do PC Siqueira já saiu? Já tá disponível? Já faz tempo. É? Caralho, não vi isso, cara. Foi semana passada ou retrasada? Não sei se eu quero spoiler, não. Eu vou ver lá. Tá lá, tá lá. Fique à vontade lá pra você ver e xingar ou não. Não sei o que você vai fazer lá. Mas a ideia, sim, cara, é super válida. A ideia realmente é criar uma equipe que possa ajudar. Porque, cara, você vê isso nos estudos científicos. A precisão é sempre a mais alta quando tem mais de um fazendo. Porque você tem que ter um Index Agreement, ou seja, tem que ter um nível de concordância mínimo entre vários peritos. Então, vamos supor, um perito fala mentiu, o outro fala não. O outro fala sim. Qual que é a concordância? É a mãe de Iná isso daí? Eu acho que vai morrer, eu acho que não. Então, assim, tem que ter um mínimo de concordância. Então, o que eu tô fazendo? Tô pegando uma galera que, de fato, é formada na área, porque tem muito picareta Brasil afora. É, de fato, formada no único instituto que capacita alguém a ser um FACS Certified Coder, pré-requisito pra você ser um perito facial. Pra ser o quê? FACS Certified Coder. Caralho! Muito gringo! Caralho! Onde é que é essa porra? Como é que o cara estuda nisso daí? Você pode fazer à distância ou presencial. Presencial você tem... É onde esse bagulho? O presencial dos Estados Unidos é em Washington. Tá. Se você quiser fazer na Europa, você pode fazer em Londres, Manchester. Aí é só acompanhar a data, porque assim, eles fazem cursos presenciais em várias cidades. Tu fez quando isso aí? 2017... 2018 eu me formei. 2018 eu me formei perito facial? Creio que sim. Foi quando eu... Isso. 2018 eu obtive o título de FACS Certified Coder. Detalhe. No Brasil, os meus dois ex-professores tinham feito e não tinham passado de primeira porque o teste é difícil pra caralho. Ok? E eu passei o teste... Você passou de primeiro porque tu é pica. De primeira com a precisão acima de 80%. Caralho, cara! É... Bom, agora tendo mais a confiar na análise do Vitão. Muito obrigado, cara. Mas isso é só face, hein? A detecção da mentira envolve mais canais. São os seis canais ali. Entendi. Não só a face. Ah, mas tu não fica detectando... Tu não vai no... Pelo menos o que eu... Acho que foi a parada que eu vi. Tu não vai numa de detectar mentira. Tu vai ver qual que é a do cara, não é? Sim, é... Assim, a gente tem... Tipo, tu não vai numa... Ah, esse cara aqui é um mentiroso filha da puta. Vou ver qual é desse cara aqui. Não. Você fala, por exemplo, em tempo real aqui. Ah, tô conversando com você. Tipo, eu tô tentando detectar se tá mentindo. Não. Eu tô tentando entender a sua linguagem corporal. Se você tá interessado na conversa, não. Se você tá mais fechado. Quando eu percebo que você tá um pouco mais ansioso ou quer falar alguma coisa, você cumprir mais o lábio, apertar mais a mão, tensionar mais o buscador do ombro. Então, aí eu falo, beleza. Deixa eu calar a boca. Caralho! A cara quer falar um pouco. Aí, vamos fazer esse cara aqui vir no flow direto, então, né, cara? Não tem como ele palestrar infinito. Não. Definitivamente não, cara. Bom, então você tá vendo aí que eu tô querendo ouvir tu falar. Não, sim, 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 cara. E aí, cara, eu pensei que tu já tivesse... Mas você estudou essas paradas antes? Muito antes. Muito antes. Isso daí, você tá falando de 2017, foi quando você foi fazer o troço pra ter o certificado. Isso, é, foi o último... Ah, vamos dizer assim, a certificação mais alta em microexpressão facial é o Fact Certified Coder. Não existe mais alto que isso em nível internacional. Então, tem o pica dos picas, assim, junto com os outros picas. Isso, né? Pode ser visto dessa forma. E, mais a longo prazo, eu tive várias formações nacionais em cinésia geral. Então, cinésia, ciência que estuda o movimento do corpo humano. Então, tassésica, que é a ciência do toque. Oculésica, zonas visuais de interesse, prosêmica, distância entre um corpo e outro, gestual, emblemático, ilusório. Então, todas essas certificações eu já fui possuindo nesses anos, já fui fazendo. Em paralelo nacional também, eu tive certificação em microexpressão facial, neurociência básica, anatomia do pescoço e da cabeça. E aí, por último, foram as minhas certificações internacionais. Já foram todas no Poecoma Group, né? Microexpressões faciais, expressões faciais embrionárias e o título de Fact Certified Coder. E falta estudar alguma coisa? Falta, cara. Falta, agora a minha próxima meta é fazer o BAI, que é o Behavior Analysis and Investigative Interviewing pela Emotional Identity Academy, que é basicamente o mesmo curso feito pelos oficiais do FBI, da Interpol, que é um curso não só de interrogatório, não só de entrevista forense, não só de análise de linguagem corporal, mas tudo isso voltado para o contexto jurídico. Como é o que eu trabalho, é o que eu quero fazer. E detalhe, no Brasil, hoje, a certificação em BAI, que eu tenho conhecimento, eu conheço muita gente da área, então, que eu tenho conhecimento, só uma pessoa no Brasil tem. Caralho. Uma oficial da ABIN. Morra. Caralho. Agência Brasileira de Inteligência. Uma única pessoa. Eu espero ser o próximo. Da hora, da hora. E para fazer esse curso aí, tem que ter a certificação que tu já tem. Sim, o primeiro ponto é você ter o Fact Certified Coder. Mas assim, eu fiz até medo a que hora que eu fui falar, você falou, por que medo? Porque, cara, é 40 mil contos. Ah, 40 mil reais um semestre. Quantos semestres são? É um curso de um semestre só. É um intensivo de seis meses na Universidade de Manchester. E esse 40 mil está com o custo de viagem? Não, não. Isso é o preço do curso. O ticket do curso. Sem contar, sem contemplar a minha estadia lá. Meu deslocamento, comida, alimentação, nada. Então, tu vai gastar uns 70 mil. É seis meses, né? Na Europa. Mais 70 mil. A Libra está... Assim, verdade. Seis meses na Europa, cara, tu vai gastar uns 100 mil. Nossa, é mais, mais até. Dependendo, se tiver família lá, vai ficar mais barato. Cara, acabei de casar, não vou conseguir passar seis meses na Europa nem fudendo. Só se quiser virar um metáfora no chifre. Fudendo, cara. Sem condição, cara. Caralho. Eu espero que tua esposa não esteja ouvindo essa porra. Com certeza que ele está assistindo. Ziv, meu amor, Letícia, beijão. Ele está brincando, você analisou, né, Letícia? Não, deixa eu chegar lá onde você estava, mentiu. Violência contra a mulher. Metáfora anda. Pelo amor de Deus. Você já assistiu aquela série Light to Me? Óbvio, né? Todas essas porras, com certeza. O meu sonho de fanboy nerd que já culava Guaraná era ser o cara do Light to Me. De que? Eu quero chegar lá e fazer assim. Então a série é massa, assim, para um cara que estudou esse assunto, a série é massa, é fiel à parada? Cara, ela foi feita, os roteiros, né, da série, a consultoria foi feita com o Paul Ekman, que é o principal psicólogo neuropsicólogo, neuropsicólogo, pesquisador das microexpressões faciais. Então assim, toda a consulta da série foi feita com o cara e olha que interessante. Ele falou, tá, beleza, eu ajudo a consulta para fazer os episódios e tal, mas eu não quero que vocês associem a mim. E a Fox falou, a Light to Me da Fox, né? Ok, nós não vamos associar. Aí o nome do cara é Paul Ekman, o protagonista da Light to Me é Carl Lightman. Quer dizer, o cara que não detectou a mentira na cara dos caras da Fox é puta migueia do caramba, cara, não vamos associar nada. Paul Ekman, Carl Lightman. Aí fizeram uma guia lá, colocaram o ator que era o Tim Roth como se ele fosse britânico e o Ekman é americano, mas cara, é totalmente, tem uma base científica muito interessante. Só que o Paul Ekman só aceitou trabalhar como consultor com uma condição, porque assim, a série, um dos marketings da série foi exatamente esse, né? Temos um cientista como consultor, o doutor Paul Ekman, blá, 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 PhD, psico... Então uma das premissas do Ekman foi assim, eu aceito, eu trabalho, contanto que eu possa, semanalmente, no meu blog, postar uma crítica ao episódio mostrando onde ele não foi científico. E os caras, tipo, cara, é bizarro. Se você parar pra pensar, ele foi um gênio. Ele ganhou pra ajudar a escrever e ganhou pra detonar também. Verdade. É tipo, você vendeu o vírus e o antivírus ao mesmo tempo, né? E manteve a credibilidade dele, né? Total, não. Ele foi um Ekman, é um gênio, cara. O cara é foda demais. Então a série tem essa base científica, sim, porém, é muito importante dizer. Pessoal, você que tá assistindo aqui, você que vai assistir Lightroom, já assistiu, assiste agora. A galera me fala assim, Vitor, eu já assisti Lightroom inteira. Você acha que eu ainda tenho que fazer algum curso? Porra, tu tá de saca? É uma ski house duas vezes, cara. Eu não faço cirurgia nem foda ainda, entendeu? Não sou louco, cara. Não, não, não. Meu pai tá tendo infarto, peraí, que eu vi a última temporada duas vezes ainda. Não, porra. É, com certeza. Cara, tem uma base, mas é muito dramatizada, tem uma ficção do caralho, tem muita coisa errada. Eu lembro que tinha lá um negócio que tinha os que estudavam e tinha os naturais, as paradas de naturais. Existe mesmo? É, é um artigo científico, 20 anos de pesquisa feitos pela Maury O'Sullivan, Wallace Frizen e o Poeck, mas chamados The Wizards of the Truth, os feiticeiros da verdade. O que que eles entenderam? Uma pequeniníssima parte da população mundial consegue ter uma precisão na detecção de mentiras acima de 80% sem nunca ter tido estudo nenhum. Caralho. Isso seria os naturais, mas é tipo, se eu não me engano, é algo entre 1,5% a 2% da população mundial. Pouca gente, muito pouca gente, muito pouca gente, né? Então é uma galera que assim, não é que o caralho, eu já acertei, isso eu recebo direto, de novo, a pessoa comenta na minha foto, Vitor, direto, eu vejo minha mãe mentindo, acho que eu sou um natural. Não, cara, você conhece tua mãe só, bicho, não tem nada de natural. Tu sabe qual é a da tua velha, não tem nada de natural aí. Vai pra rua, vai ser enganado pelo primeiro vendedor de TechPix. É. Quando é 25 de março, de penas. Conversa com o político, aí você detectar ele, aí você tá, pode ir. Ah, mas político é fácil, ele tá sempre mentindo, né? É um estado, é compulsivo, mitomaníaco. É. Cara, inclusive os naturais, né, se você que tá assistindo acha que você é um natural, tem alguns critérios que não são muito interessantes, né? O critério principal é que a maioria dos naturais, quase todos eles, sofreram algum tipo de abuso na infância. E por pessoas muito próximas, abusos recorrentes. Então, geralmente, o pai, alguém próximo abusava. O que se desenvolveu. Porque olha que interessante o contexto. Vamos supor, eu sou uma criança, eu sou uma garota, aí meu pai me abusa todos os dias. Quando eu sou um garoto, enfim, eu sofro esse abuso sexual todos os dias. É rotineiro. Automaticamente, o cérebro, ele vai trabalhar no intuito de evitar a dor, né? Porque o nosso cérebro, ele gosta de poupar os nossos recursos. Ele não vai querer que você acabe dilacerando o seu tecido vaginal, não vai querer que você passe por momentos de terror, tal, de dor, vendo o seu pai. Então, ele vai começar a desenvolver novas vias pra você entender quando o seu pai vai cometer o abuso. Pra você vazar antes. Então, essa é a ideia dos naturais. Entendi. É. É bem complicado. É bem pesado, na verdade. Sim, né? Mas é também uma parte do que torna a vida bela, na minha opinião. Não tem nada que vem... Um abuso? Porra. Um abuso nunca é belo, cara, mas a vida é bela no sentido que todas as coisas ruins que acontecem com a gente também vêm atreladas a vários presentes da vida, tá ligado? Totalmente. Cara, um bom marinheiro não se forma em um mar tranquilo. São tempestades que formam a gente, com certeza. Sim, mas eu não sofri nenhum abuso. Eu prefiro no seu natural. eu não sofri nenhum abuso na minha infância e prefiro desse jeito. Estamos aí também. Tranquilo, tranquilo. Pelo amor de Deus. Deu sorte, né, cara? Porra, cara. Não, eu não sou nem um pouco natural. Eu estudei muito, tá bom? Meu pai tá aqui do lado, eu estudei pra caramba. Meu pai, o Zé Palestrinha. Eu disse que eu tô falando. Tô falando do assassino lá, cara, que eu morava perto de você. Porra, cara, pensou se um dia eu vou comprar bala no dia errado? Caralho, cara. Não tem o Vitão. Quando tu falou isso daí, que bizarra essa porra. Cara, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Bizarro, bizarro. E, cara, é muito interessante porque, assim, na minha cidade isso meio que é uma lenda. Cara, e que é um bagulho bizarro. Hoje em dia eu moro, tipo, a dois quarteirões, mais ou menos, de onde foi a primeira vítima. Caralho. É bizarro, cara. É uma região florestal. É um horto, né? É uma região florestal. Ali a gente tem uma floresta natural muito grande. Eu, particularmente, gosto muito de floresta. A gente tava até falando de faca de caça, né? Sim, é verdade que você tá... Tu curte faca, tu estuda faca de caça. Eu estudo cutelaria tática. Cutelaria tática, cara. Sim, sim, sim. Pra saber como é que despela um animal. Nossa, ó outra polêmica aí. Galera vegana vai me deixar de seguir. Não, eu gosto, eu acho interessante o estudo do design. Mas você estuda a faca em si. Isso, a faca. Mas o estudo da faca passa o processo de como usar ela em animais, né? Sim, sim. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou construir uma faca pra um cliente. Cara, eu não posso falar, tá, Vitor, eu quero uma faca de caça. Tudo bem, tu quer uma faca de caça, mas tu vai caçar o quê? Pra que que tu quer essa faca? Porque, em teoria, a faca de caça, ela não apenas serve pra você matar o animal. Você tem que fazer todas as funções. Você tem que matar, despelar. Então, uma faca eficiente, o mais eficiente possível, ela vai preservar seus recursos e você vai poder fazer tudo que você precisar com aquela faca. Deixando bem claro, eu não caço, não sou caçador, não saio por aí no meio da selva matando o bicho, nem nada. Mas se você fizesse, eu acharia você 20 vezes mais foda. Não, beleza. Mas eu acho legal o estudo da criação da faca. Não faria, cara. Não tenho estômago pra matar bicho, cara. Mas eu acho, por exemplo, eu nunca matei nenhum animal, a não ser formiga, tá ligado? Pernilong. Pernilong, é. Os insetos já matei vários. Não é animal, né? É verdade, né? Mas, tipo, eu admiro um cara que vai na floresta, mata o animal, despela, pum, corta ele, pum, e faz um churrasco. Esse cara pra mim é foda, porra. É difícil, cara. Ele é pica, mano. Era desses caras que a gente dependia pra viver há um tempão atrás, tá ligado? Há um tempão atrás. Mas a gente não pode... Há um tempão atrás. Até hoje, na verdade. Agora a gente pega ali no ice cream. Porque você acha que a vaca é despelada com... Você acha que não tem um butcher? Você acha que ele não pega e corta? Até hoje a gente depende desses caras, porra. Ali, ele ali em cima da mesa ali, ó. É. O pude. Tipo, a gente às vezes não pode esquecer que a vida, ela tem essas paradas também, né? Tem a morte. A morte faz parte da vida. E não é uma parte errada da vida. É a parte fundamental da vida. A gente não pode olhar pra um cara que caça ou pro cara que é acostumado a talvez matar animais como se o cara fosse moralmente defeituoso por algum motivo. Eu acho que não dá pra imputar defeito de moralidade quando o cara tem esse tipo de comportamento. Sim, sim. É, cara, eu acho que são casos e casos. Eu acho que tem casos que realmente não tem como você falar Ah, se o cara é um depravado ele mata bicho. Mas, cara, tem casos que, tipo, não me cai na cabeça você sair de sua casa pra ir matar um bicho, cara. Não me cai mesmo, cara. Tipo, tu sai de casa vai lá, mata um... Tu não mora aqui, tu mora na África. Tu vai lá, mata um leão pra tirar onda no Instagram. Cara, que coisa de idiota, cara. Total... Também acho ridículo. É o glamour da caça, né? Mas, pô, o cara vai lá, corta um flash, mata um alço e pega, corta ele e come esse alço durante um mês. Pô, qual que é a diferença? Esse cara é o cara que matou a vaca. Por que a vida do alço vale mais do que a da vaca? Não, tudo bem. Mas aí que tá, cara. Cadê esse cara? Porque, tipo, assim... O Joe Rogan? Ele faz isso? Sério? Ele faz isso de arco e flecha. Não sabia. Caraca, corajosaço, cara. Pô, tu já viu o tamanho dele, cara? Ele bateria num urso. Ah, não bate, cara. Vê lá. Não, ele... Tu não assiste um regresso, não? Puta que pariu, cara. Mas ele dá dois de Leonardo DiCaprio, pô. Não, isso é uma matemática boa. Cada bíceps dele é um Leonardo DiCaprio, né? Cara, mas... Inclusive, foi uma das pouquíssimas polêmicas que eu me envolvi no Twitter foi mais ou menos um ano, um pouquinho atrás, que eu publiquei isso. Não entendo quem sai de casa pra caçar. Não entra na minha cabeça. É... Eu tava estudando bastante. Eu gosto muito de lobo, né? É o meu animal favorito. Estudo pra caramba. Lobo, inclusive, tem tudo a ver com a linguagem corporal. Por quê? É um animal que se desenvolveu, assim, sobreviveu, literalmente, pela capacidade de ler a linguagem corporal. Vamos entender. 30 mil anos atrás, você... Aproximadamente, você tem a junção dos caninos, dos lupinos, né? Com os homens. Então, você tem as primeiras tribos que vão se formar ali entre os lobos e os homens. Os lobos vão ter a função principal de auxiliar na caça, certo? E ajudar na guarda, na defesa das tribos, né? É... Em troca disso, eles vão receber comida e abrigo quente. E um afago, né? Porque a gente é mamífero, a gente gosta de carinho, a gente gosta do tátil, né? O que acontece, então? O lobo, ele vai entendendo que determinados comportamentos e formas que ele adota perto do ser humano resultam em mais ou menos comida, em mais ou menos atenção. Um exemplo, um estudo recente de 2018 mostrou pra gente que, por conta do comportamento lupino, de tentar entender sempre o ser humano, você sabe que qualquer cachorro que você tem na sua casa, ele tem 98% do DNA lupino. Qualquer cachorro, qualquer cachorro, galera, de rua, vira lata, de raça, 98% do DNA dele é lupino. Ele é como se você tivesse um ancestral direto na tua casinha, no seu colinho. É um lobo. É um lobo. A gente pegou o lobo e transformou num pudo. Perfeito. Pior besteira que fizeram, mas tudo bem. Concordo. Inclusive, não, deixa eu me retificar. Pudo é um dos melhores animais de guarda. Cara, que bicho desgraçado, cara. E aquele pequenininho arrombado que faz um barulho do caralho. O pincher. Pincher. Nossa, com a porra do dente. Chihuahua também. Que graça de um dente afiado. Eu não sou muito fã de cachorro pequeno. Eu gosto de cachorro grande. Independente da raça ou sem raça, eu gosto de cachorrão pra poder abraçar e tal. Sim, sim. Então você vê assim, o comportamento deles. Eles entenderam, esse estudo, que hoje os animais domésticos, por conta do comportamento lupino de entender o ser humano, eles têm uma movimentação interior na sobrancelha maior porque o lobo entendeu que sempre que ele fazia isso, ele ganhava comida. Ou um carinho. Por isso que você tem um cachorro com cara de pidão. Ah, cara do cachorro. Cara, eu tenho um pastor alemão. Cara, que cachorro fingido, do cara. Que cachorro fingido. O cara fica lendo a expressão. Não, pior que os cachorros eles são espertos, mano. Existe isso? É, a gente tem hoje em dia, atualmente falando, tem o Dog Facts, o Cat Facts, Tem o Cat Facts também? Legal, quero estudar isso. 50 libras no manual. Você acessa na biblioteca, se eu não me engano, posta a fã besteira, galera. Ou na de Stanford ou na de Oxford. É um projeto de alunos do Ekman e da Rosenberg. Da hora. Cat Facts, Dog Facts, Chimp Facts, que é de chimpanzé. Orange Facts de Urangotango. Facts deve ser interessantíssimo. Cara, é muito realista. Principalmente, as movimentações aqui do Leap Funnel, o 18, 22, é idêntica à ativação do ser humano, cara. Se você ver, tipo assim, o neurônio espelho do macaco reagindo a isso aqui, ele faz a mesma coisa. Tipo, você parar no frente do macaco e faz assim. Ele vai olhar pra você. Cara, é bizarro como eles respondem, Neurônio espelho. É, isso, é uma resposta que a gente tem. O ser humano desenvolveu, não é surpresa pra ninguém, que a gente é primata, tá? Sim, a gente, a terra não é plana, tá? Bom falar, né? Não é? Cara, não é. Você falando, eu acredito. Ok, perfeito. Mas, a gente é primata, a gente se desenvolveu hoje em dia, nós temos os nossos primos no nosso processo evolutivo e, dentre várias coisas, a gente tem a capacidade de sentir empatia, como vários outros mamíferos também tem, ok? Então, imagina assim, o seu cachorro, sabe quando você fala assim, ah, meu cachorro sabe, meu gato, meu cachorro sabe quando eu tomar au, aí ele vem fazer um carinho. Em teoria, tá? Eu não sou biólogo, pesquisador, muito menos o ato da neurologia, mas, em teoria, ele realmente entende pela sua linguagem corporal se você está no estado mais afetivo ou menos afetivo. Faz sentido, pra mim faz sentido. E qual que é a nossa resposta enquanto seres humanos? Os neurônios espelho? O que que é a capacidade de entender o neurônio espelho? É uma região, é próxima aqui ao nosso lobo ocipital associado à visão. Então, o que acontece? Os nossos neurônios espelho entram em ação quando eu tô olhando pra você e tô vendo a sua linguagem corporal e o meu corpo automaticamente, o meu cérebro tenta reproduzir em mim qual seria a ideia. Então, aos poucos, eu vou ver que você tá de braço cruzado. Então, meu neurônio espelho vai captar isso e vai tentar reproduzir a sensação de se eu estivesse de braço cruzado. Pra eu poder tentar entender o que você tá sentindo. Isso é o conceito de empatia. Por isso que, às vezes, a gente conhece uma pessoa, a gente fala pouco com ela e fala, cara, não sei por que santo não bateu. Acho que aquela pessoa não gostou de mim. Seus neurônios espelho provavelmente captaram algum comportamento negativo enquanto você conversou com a pessoa. Isso em nível subconsciente. Caralho, que interessante. E por que quando eu bocejo todo mundo boceja junto? Neurônio espelho? A principal explicação. Claro, o bocejo em específico tem várias outras explicações, né? Mas uma explicação bacana são os neurônios espelhos. Interessante pra caralho. Inclusive, não só todo mundo. Tu tem cachorro, gato? Gato, eu não sei. Tem gato. Mas o cachorro experimenta olhar pra ele e fazer. Cara, se ele não fizer isso em dois minutos... O cara fingiu que bocejou e me deu vontade de bocejar. Verdade. Você tá na tua casa e bocejou. Tamo junto. Você é uma pessoa empática. Acredite em mim. Faça meu curso de coaching metaforodâmico. Pelo amor de Deus. Ó, mas é legal. Você tá com curso, né? Mas você já vendeu tudo. Ah, já, já. Não, não. Eu não vou ser o Zé Palestrinha. Não, não. Mas eu quero saber quando é que abre a próxima, pô. É, cara. Isso não é Zé Palestrinha. Zé Palestrinha, é pra gente explicar pra o que aconteceu. É porque tem alguns convidados que vêm aqui e eles engatam num... Porque eles têm muito pra falar mesmo e aí eles não dão a oportunidade da conversa acontecer. Mas nem sempre é ruim também. É, tem uns caras que, tipo, fazem uma ótima palestra, tá ligado? Mas não tem nada de errado. E outra, essa parada de divulgar curso, a gente quer que você divulgue o seu curso aqui. A gente quer que seja um espaço pra você. Porque a gente acredita no seu trabalho, cara. Perfeito, cara. Não, é... Cara, a gente tem os treinamentos, né? Hoje em dia, se eu quisesse aprender mais sobre ler expressão facial, caralho, eu consigo acessar o seu site e adquirir algum produto? Você pode entrar na lista de espera do curso de detecção de microexpressões faciais, que é um curso totalmente prático. É voltado exatamente pra isso. Ah, Vitor, eu não quero estudar horas e horas entendendo a anatomia de cada músculo. Eu quero só, meu, ver se meu vizinho realmente tá mentindo. Não, não, não. Eu quero transar. O que significa isso? Isso aí é me pegaram. Não, pegaram ninguém. O cara fala que é transar. Fala me pegaram. O que é isso? O cara me entendeu. Eu sei lá o que você quer dizer. O que você quer dizer? Ah, porra nenhuma. Não tô inventando. Mas, ô, teve algum youtuber famoso que ficou realmente puto com você, mano? Porque você acaba pegando muita gente na mentira. Eu, pessoalmente, eu gosto. Tem uma parte das coisas que você faz e tem outro cara, o detetive youtuber. Cara, esse cara se envolvendo uma polêmica que eu acho que é perigoso, entendeu? Porque é difícil você decidir ser o juiz e o júri da parada. E eu acho que um dos perigos desse tipo de conteúdo que vocês fazem é esse, você começar a acreditar que você tá certo 100% e se pôr nesse papel e começar a direcionar o seu público pra fazer esse julgamento. Aí eu acho perigoso. Cara, eu abro a minha análise com um disclaimer dizendo esse é um estudo barará, biliribarará. Após o disclaimer, eu sei porque eu faço o roteiro dos meus vídeos então eu tenho tudo topicado. Eu faço o contexto da situação e aí tem o alerta 2 que seria, em teoria, o disclaimer 2. Lembrando, quem vê os vídeos, lembrando, pessoal, é que eu faço outra voz. Lembrando, pessoal, esse vídeo é apenas uma análise. Eu não sou o dono da palavra final, muito menos o dono da verdade absoluta. É apenas uma análise. Cara, que de fato é, é como eu falei, a análise de linguagem corporal. Nossa, Vitor, você me provou 100% que eu tenho certeza absoluta. Cara, não tenha. É apenas uma forma de interpretar a situação. Cara, vai ver um canal de direito, vai ver um canal sobre jurídico, vai entender os pormenores da situação, entendeu? Porque realmente, cara, é uma forma de entender a situação. Não significa que eu estou o dono da verdade absoluta. E o seu canal não tem essa pegada pra ser justo com você, você não tem essa pegada de dar uma opinião. Cara, acho que é a linguagem. Você falou, detetive youtuber. Não é criticar o cara, nem falar mal nem nada. mas uma coisa que eu percebo que ele faz e que eu não faço muito é colocar uma linguagem mais informal demais e às vezes um pouco assim, é, ofensiva, eu diria. Tipo, é, você acha que esse cara aqui, quem, no lugar dele, você faria o quê? Você acha que ele está falando a verdade? Qual, o que você acha? Olha pra cara... Eu não faço isso, cara. Eu falo, olha, cara, exemplo perfeito, PC Siqueira. Uma galera caiu matando, pá, PC Siqueira, um lixo e tal. Cara, eu recebi até xingo nesse vídeo porque eu não ataquei o cara. Eu falo, olha, gente, não posso afirmar nada. Inclusive, nesse vídeo eu fui honesto. Falei, galera, galera, meu... Os caras te xingaram porque tu foi... Porra, Victor, vai ficar protegendo. É, exatamente, porque eu fui imparcial. Cara, assim, eu fui honesto, eu poderia pegar, vamos lá, o que o youtuber modern days pensa, né? Puts, PC Siqueira está hypado o assunto. Puts, inscritos, puts, views, da hora, hein? Nossa, eu vou ficar falado pra caramba no Twitter. Meu, eu poderia, tipo assim, tentar fazer uma ginástica mental e, tipo, ser aquele cara super a favor da audiência e, tipo, nossa, galera, vamos analisar o PC Siqueira, vamos ver o áudio e tal. Cara, eu abri o vídeo e falo assim, gente, confesso, me desculpa, não tem vídeo, não vai dar pra analisar. Eu vou só fazer um comentário sobre a mensagem. Esse vídeo a gente vai entender consequência jurídica de crime de pedofilia e a interpretação de um áudio, só. Eu abro o vídeo falando isso. Tipo, não tem como eu analisar, não tem vídeo. Vou analisar o quê? Ah, mensagem, mas Vitor, você não entende. Cara, tudo bem, mas você acha que a precisão, analisando uma mensagem de texto, que provavelmente foi o advogado do cara que escreveu, você acha de fato que vai ter uma precisão alta? Não. Óbvio que não, cara. Tu analisa texto também? Tem como analisar, sim. É, porque a gente tem seis canais, né? Você tem o protocolo Scans, que é o Six Channel Analysis, que é o protocolo científico, o protocolo que eu utilizo com mais validação científica. Você tem o SVC, FBP, que é a, traduzindo, seria Style of the Verbal Message, que é o estilo verbal, Voice, que é a voz, e Content of the Verbal Message. Esses três estão associados ao conteúdo da mensagem em si. Então, pode ser, por exemplo, teve um caso daquele, como foi o nome dele? Como é o nome dele? Fernando, ex-técnico da seleção de ginástica, a seleção brasileira de ginástica. Na época, ele foi acusado, uma galera, acusações em massa dele ter abusado deles quando eram mais novos. O que ele fez? Daí uma entrevista. a jornalista entrou em contato apenas por meio de áudio. Ele falou, ah, não sei o que e tal. Meu, ah, Vitor, e agora? Pô, são três canais. Dá pra gente fazer muita coisa. E outra, ele foi pego de surpresa. É uma situação high stakes. O cara não esperava uma ligação daquela. Não, não vou falar, não, eu só vou falar. A única coisa que eu vou falar é o seguinte, do jeito que eles estão falando aí não aconteceu desse jeito que estão falando não e se eu não fiz nada, se eu sou inocente, não, eu acho que eles vão ter que provar. É isso. Ali você tem uma resposta emocional ali, e dá pra você analisar. Então tem várias coisas, por exemplo, não é diferente de falar eu não fiz isso, eu falar do jeito que tá acontecendo não foi. É um distanciamento verbal. Então ele já garantiu que algo aconteceu. Cara, ele foi condenado. Ele foi? Depois na minha análise, não acho que ela teve influência nisso. E a sua análise foi qual no final das contas? Dá esse spoiler pra gente. Cara, eu nunca bato o martelo, o cara metiu, mas eu falo lá, olha, o comportamento dele é majoritariamente de distanciamento, não direto, o que não é comum em relatos espontâneos quando a pessoa tá sendo honesta, e ele demonstra um comportamento muito voltado pra jurídico, por exemplo. Isso até é uma tendência quando o cara já sabe que ele vai desenrolar no processo. E geralmente, lembrando, geralmente, isso acontece mais em quem tá mentindo do que quem tá falando a verdade. Quando o cara tá falando a verdade, o relato dele é espontâneo, emocional. Na maioria das vezes, tá? Lembrando, não é regra. Ah, porra, você acha que eu, vai se fuder, eu não abusei, cara. Eu não fiz isso, eu não abusei de ninguém. O cara vai pra um relato direto e emocional. Isso, a gente tem artigos científicos que levantam essa ideia. O artigo The Voice of Deception mostra isso, Crocodile Tears mostra isso. Então, ele tinha uma linguagem assim, eu acho que eles vão ter que provar na justiça. Eu não falo assim, eu não estuprei, eu não abusei, eles estão mentindo. Eu acho, o que eu acho de eu ter sido acusado? É, eu acho que eles vão ter que provar. Então, já jogando pra um lado jurídico. O que eu falei é isso, basicamente, não aparenta ser um relato muito genuíno. Cara, desculpa voltar nesse assunto, mas é que eu acho que eu queria falar um negócio mais sobre ele, que é essa parada do detetive youtuber, tá ligado? Boa, vamos lá. Que eu tenho uma crítica, você meio até que foi político aí, mas eu, tipo, por exemplo, o João Caetano, que é um cara que até teve uma, teve um caso engraçado aqui. No celular. Mas, pô, a gente não odeia o cara, eu gosto do João Caetano, ele sempre foi educado comigo, tal, por mais que ele tenha perdido o tato social em umas horas ali. Mas, tipo, o detetive youtuber pegou e viu que ele, tipo, que os vídeos dele eram fake, tá ligado? E outra, todos os vídeos da maioria dos youtubers é fake, tá? Porra. E aí começou a criar uma campanha, tá ligado? De caça. De caça a esse cara, como se o João Caetano fosse o pior moleque do mundo, tá ligado? Como se estivesse mentindo pra todo mundo, quando na verdade ele tá fazendo conteúdo dele, a novela dele ali. Porra, ele tá fazendo bagulho pra criança ali, caralho, porque assim, qualquer cara que já não é uma criança olha pra aquela parada, isso aí é caô, porra. Caralho, como é que essa situação aqui realmente é espontânea desse jeito aí, na frente das câmeras. O invasor. É, o invasor, tá de sacanagem. A cara do monarca, tipo, puta que pariu, velho. Por quê? O invasor é do Venom? Não, é do Rezende. Ah, do Rezende? Caguei, mano. Mas tipo, eu acho que não dá pra você ser assim, não dá pra você usar essa habilidade, esse dom, porque é um dom essa porra, e usar isso pra direcionar, pra atacar as outras pessoas por uma coisa que ele fez que nem é um crime, nem algo errado necessariamente, é tipo, ah, descobriu que um youtuber tinha, é fake. Porra, Não é nem escupido, é pra criança. É, é pra criança, mano. Cara, quando você vai estudar, quando você vai se formar, ah, esqueci de falar, eu sou formado como investigador profissional pela Code SP, aqui de São Paulo, grupo de detetives associados a PMSP. O cara, esqueci de falar isso. O cara é detetivo. Pica, detetivo, você tem o... Tenho, tá, tava ali. O distintivo? É? Tá ali, tá com o meu irmão. Caralho, levanta aí depois, traz aí, traz aí, deixa eu ver esse bagulho aí. Porra, o cara tem o distintivo, caralho. Só não mostra o meu número de registro. você mostra aí na câmera, cara, dá na mão do Vitor, deixa que ele mostra. Aí, Que isso, Caralho, Tem igualzinho ali no camelódromo. Aí, pra você eu posso mostrar, cara. Aí, a licença. Ah? Não tem câmera não, né? Não, não. Caralho. É, não, é porque aí, se o cara pegar a licença e entrar no registro, ele pode ver várias informações pessoais aí. Entendi, Entendi. Não é interessante. Da hora. Legal. Eu zoei e falei que tu era detetive, me zoaram, ah, detetive, caralho. Então tu é detetive sim, porra. Detetive, tu é detetive. Inclusive, uma das coisas que a gente estuda, quando vai se formar em investigação. Que bagulho foda, mané, tipo assim, qual é, Vitão? Porra, eu acho que eu virei o metafurando. Porra, é, totalmente a ver. Caralho, imagina, não dá pra, não dá pra alguém, não dá pra tua esposa te trair, tá ligado? Você é detetive, cara. Que bagulho doido, tá ligado? Ou se ela me trair, eu sou o primeiro a saber, né? Se ela me trair, descobre rápido, descobre rápido, o rapaz é bom. A Letícia, né? É, Letícia. Letícia, eu tô brincando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas uma das matérias que a gente estuda é a ética, que entra diretamente no que você tá falando, cara. Primeiro ponto, cara, e que já é um pouco problemático, eu vi outro dia um vídeo no YouTube, achei meio complicado, tanto é que eu tô voltando com o meu canal original, com o meu canal original, pra tá parado desde 2014. Era de quê? De stand-up? De stand-up. Tem meus stand-ups lá, não, a galera que entrar lá vai falar, tem uma galera que entra e fala assim, what? Esse é o Vitor do Metaforando ou é o Vitor de Chernobyl? Cara, não tem, você tem noção que tem uma piada, cara, tem uma piada minha tosquice, ó, vergonha genuína aqui, AD54 mais cover heads. Cara, eu participei da final do CQC, do CQC não, do Rezadaria, terceiro campeonato brasileiro de stand-up. E o CQC foi lá cobrir. E aí o André olha ainda, cara, vamos ver qual é o comediante mais engraçado, improviso uma piada em 10 segundos. Cara, eu me mando a pérola, essa aqui. Em 10 segundos, eu só consigo tocar uma punheta. Boa, boa. Uma boa. Eu gostei, eu pessoalmente... Caralho, 10 segundos é uma punheta? Cara, mas é uma piada, essa é uma piada, caralho. É, é uma piada. É uma piada. O que que é isso aqui? Mas pegou mal pra caralho essa piada. Cara, e aí a galera entra nesse vídeo, porra, e a galera agora fica assim, a metáfora na análise aí, os 10 segundos, porra, é foda. Cara, isso é uma coisa interessante, além de você ser detetive, tu é stand-up comedy. Hoje eu não pratico mais, não praticante. Ah, não praticante, mas pô, você ganhou o Risadaria, caralho. Fui finalista. Finalista? É, fui finalista. Foi um dos finalistas. Quem ganhou no ano que eu participei foi o Italon Bastos. Gente boa pra caramba, inclusive um abração. Mentira, tu ficou puto com ele, filha da puta, ganhou. Obrigado por ter me analisado. Não, mentira. Cara, na época, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas o Thiago Ventura sentou do meu lado e não era nem do Quatro Amigos ainda, cara. Então tipo, faz tempo. Faz tempo, 2013, cara. Tu não vai voltar a contar as piadas, mas não? Ah, cara, agora eu sou detetive, respeitável, rapaz. Eu sou o Zé Palestrinha agora. Não, o Zé Palestrinha tá ali. Ah, meu pai. Cara, mas aí assim, eu tava vendo esses dias um vídeo, porque assim, eu vou voltar com o meu canal original, mas pra falar só de investigação. E cara, uma das coisas que você aprende, que os professores que são mestres em direito te falam, olha, qualquer investigação, qualquer dado que você tiver, enquanto investigador privado, ele é totalmente sigiloso. O detetive, em particular, ele tem o dever do sigilo, o caso desrespeita apenas ao cliente. Beleza? Ok, isso é meio óbvio. Vamos supor, eu tô investigando uma suspeita de infidelidade, então eu tô fazendo a minha campana móvel, a minha campana fixa, se eu tô perseguindo o alvo, e aí eu percebo que o alvo entrou num motel, ou o alvo entrou num bar, num pub, alguma coisa, e tá esperando, eu vejo ele trocando carícias, ou ela trocando carícias, beleza. Cara, isso é sigiloso, isso é muito óbvio, né, cara? Aham. Eu vi um canal no YouTube, outro dia, mostrando uma investigação na prática. Caralho. O cara perseguindo uma suspeita de infidelidade, pô, galera, eu falei assim, não, o cara vai ter a decência de cobrir a placa. Caralho. Exato, essa foi a minha reação, eu falei, caralho, todo mundo falou caralho, vocês perceberam? Caralho, caralho. Eu falei, porque é... Cara, o cara... É absurdo mesmo. e o cara, tipo assim, você fala, o cara vai contratar esse cara, porra. Porra, é o detetive... Agora geral sabe que o cara vai coando, tá ligado? Caralho. Dócio pra descobrir que a mulher não tá sendo infiel, né? Porque se ela descobrir, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo. Garante que a informação é revelada a todos. Cara, não, você pode ser processado, isso pode ser interpretado como invasão de privacidade, intimidade, nem a pau, cara. E você fala assim, ah, o cara vai mostrar a placa, mas vai poupar o rosto, vai cobrir o rosto. Cara, o cara chega no final, tal, acaba o vídeo, ele faz a percepção. sabe do tetel aí, mané, eu tô gravando aqui. Cara, é tipo isso, não falando pro cara, mas tipo assim, bom pessoal, como vocês viram o nosso email chegado, você fala, caralho velho, onde esse cara estudou, tá ligado? Escola do professor Bean, Mr. Bean. Já te, tu já fez algum trabalho de detetive assim, tu é detetive há quanto tempo? Desde 2018 também. Não, 2019. Comecei a estudar em 2018, me formei, comecei a atuar comercialmente em 2019. Entendi. Pô, se eu precisar, eu vou te dar uma, um... Chama nóis. Caralho, que foda, isso é muito foda. Isso é tipo, é tipo, sei lá, fico pensando em Heavy Rain, joguinho. Shelby Cobra. É muito bom, cara. Cara, e assim, esse negócio de ser investigador é muito engraçado, porque... Saúde. Foi mal. Cara, não, sobe. Agora não dá mais pra analisar o monarque. Agora você não sabe se eu tô mentindo. Cara, não analiso o cara em estado terminal de câncer de pulmão. Já analisou, vai morrer em sete dias. Porra. Porra. Porra do Natal. Cara, o mais engraçado é assim, a gente pega um caso, por exemplo, de suspeito de infidelidade, né? Pô, é o que faz... Tu pode dizer se tu já pegou ou não um caso de suspeito? Posso, posso já, claro. Já peguei, com certeza. Esse deve ser o mais comum. Eu diria que 80% do trabalho do investigador particular é, só que eu tô tentando sair dessa linha. Tô rejeitando muito o caso. Quero trabalhar com investigação de sinistro, cara. Regulação de sinistro. É muito louco, O que que é isso? Negócio de carro? De seguro, é. Não só... É, também. Imagina assim, monarque. Imagina que tu tem uma empresa de Eurotrack Simulator. Não, você tem uma empresa, uma frota de caminhões. Pode crer. E aí, um caminhoneiro teu, porra, ele liga pra você e fala, pô, monarque, cara, tô aqui em, porra, e tá pipoca, e tá com a Xetuba, meu caminhão tombou. Aí você vai falar, pô, beleza, deixa a carga aí e tal, a gente tá mandando uma equipe, peraí, peraí, e aí o cara chega na base, né? Chega na empresa e fala assim pra você, pô, então, o motor falhou. Entendi. Tá, me dá provas. Eu quero trabalhar nessa linha, cara. Entendi, legal, isso aí parece que tem muito trabalho. Eu fiz um estudo de caso não remunerado, um estudo de caso. Trabalhei em campo com uma assessoria jurídica na empresa. Mas eu quero implementar isso, porque assim, cara, agora sim, momento, Zé Palestrinha. A meu ver, eu tenho uma coisa muito interessante a oferecer, não só o serviço de investigador, eu não só vou em campo, coleto provas, mas eu posso gerar um laudo na entrevista desse caminhoneiro, nesse exemplo fictício, se o cara tá falando a verdade ou não. Pois é. Então é tipo um diferencial, né, cara? É, eu tô vendo meu peixe, você não percebeu. Que é um pouco o que o Light to Me fazia também, não é? Ele trabalhava com a polícia, mas tinha vários... Tinha muito por fora. É. Tinha uns por fora. É, eu acho isso massa, mano, eu acho incrível que isso exista, inclusive, mano. O trabalho de detetive particular é um trabalho bem interessante, na minha opinião. E eu acho que o Brasil, né, falha tanto nesse quesito, era lá do maluco, tinha o seguro de carro, aí ele pegava um outro carro e dava um carro no outro. Cara, dos meus amigos, não vou expor ninguém, pode ficar no grill, eu não conheço um que tava com o carro no seguro e bateu acidental. Já joguei a bomba. Cara, tem um amigo meu que ele foi louco. Eu nunca pati, graças a Deus. Cara, ele fez um bagulho tipo, meu, missão impossível, ele socou uma pedra no acelerador e pulou. loucaço, loucaço, deu PT, PT. Era um Astra, um Astrinha na época, 2010, 2012, um tempinho já. Aí agora você seria o inimigo dele, né? Ia provar que ele tá mentindo. E cara, é muito louco. E é fácil de pegar, será? Ah, cara. Tem uns caras que são muito bons em mentir que tipo, não dá pra tu pegar ou é impossível? Tem, com certeza. Cara, o melhor mentiroso é aquele que ensaiou a história várias vezes. Quando o cara já contou a história muitas e muitas vezes, dificílimo. Por quê? Qual que é o ponto principal? Isso falando em neuroanatomia. Quanto mais eu reforço uma informação, eu vou lá e falo, putz, vamos supor, que eu tenho uma Ferrari. Aí desde pequeno eu conto, eu tenho uma Ferrari, meu pai tem uma Ferrari, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Ferrari. Conforme eu vou repassando essa informação no meu cérebro, a informação vai ficando mais forte. Então, em teoria, como se eu fosse engrossando esse caminho, falando em termos de bainha de melina, eu vou ficando com essa bainha mais resistente. Então, essa via neural, onde passa essa informação, eu tenho uma Ferrari, ela vai ficando cada vez mais forte conforme eu vou repetindo ela. Isso inclusive é até uma das premissas que eles falam daquele poder da palavra. Ah, se você falar, vai acontecer. Não é bem, cientificamente falando, não é bem isso que vai acontecer, mas se você falar algo do seu comportamento, eu sou um merda, eu sou um merda, eu sou um merda, você vai fortalecer essa ideia. E a tendência é que você responda assim, corporalmente falando. Então, quanto mais o mentiroso repete, ele vai criando essa resistência na cabeça, essa informação fica verdadeira. Aí o cara chega para falar para você, dificilmente ele vai entrar num estado de ansiedade elevada. Então, aquele estado de high stakes que eu comentei, ele pode até ter. Ai, será que vai me descobrir? Mas como ele já falou várias vezes, ele não vai ter um estado elevado de ansiedade, que é um dos pontos chaves para detectar uma mentira. Naquele artigo que eu citei do Vrij, o Detecting Deceit Via Non-Verbal Behavior, e o artigo do Cliff Lansley, o An Argument for Multichannel Analysis, o MR, que é o Monitoring Response, só para você entender, é o que vai monitorar a sua resposta nervosa. quanto mais alto o seu MR, o seu MR, mais propenso você é a liberar sinais não verbais incongruentes. Ou seja, quanto mais ansioso, entende-se que é mais fácil o cara liberar um sinal da mentira. Entendeu? Entendi. Então, o cara já falou tantas vezes a história. Parará, 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 Beleza. O cara falou várias vezes. Como que ele vai ficar ansioso falando isso? Tipo, qual é o teu nome? Igor. Qual é o teu nome? Bruno. Tá, só que você viu que você deu uma leve ansiada. É que eu ia falar monarque, mas eu falei, meu nome é Bruno, não é verdade. Sim. Agora, fala teu nome sem falar teu nome. Seu nome sem falar seu nome verdadeiro. João. Ó, você teve uma demora um pouco na resposta, você teve uma expressão facial tentando compreender a situação, você fez uma única negação de cabeça quando você falou João e você esticou mais um nome. João. Caralho, eu fiz mesmo, eu mandei aqui o meu. Ó, por exemplo. Caralho, mas eu, nossa, que louco isso. Fala tua idade sem falar tua idade verdadeira. Eu tenho 26 anos. Fez um amigo com expressão de medo, um shrug no ombro esquerdo, 26 anos, não falou 26, prolongou ainda mais a pronúncia, sendo que ele tava sendo bem pontual. Bruno, tá aqui, tá lá. Então, quando você gera uma informação estressante... é difícil, né, cara? Ah, nem que eu não minto. Ah, todo mundo mente. Quando você gera uma informação estressante, por menor que seja, se o cara sai da linha de conforto dele, ele vai apresentar um sinal ou outro que vai mostrar pra gente que não é bem por aí. Entendeu? Então, se o cara já repetiu várias vezes aquela história, dificilmente ele vai demonstrar o sinal porque ele já repetiu várias vezes, por mais que seja falsa, aí entra o trabalho de um bom investigador. Tem até uma história que eu posso contar sobre isso, assim, sem citar nomes, nem me adentrar, mas especificar como isso foi importante. Um bom investigador que vai conduzir uma entrevista forense, ele tem que ter a capacidade de liberar o gatilho de surpresa, que é o principal gatilho emocional que dificulta que o cara engane você. É um dos principais gatilhos. Por exemplo, eu tô conversando... É o que eu fiz agora. Falei, fala teu nome. Tá, pum. Fala teu nome. Sem falar teu nome genuíno, teu nome verdadeiro. João. Então, você tem uma demora e aí vem a resposta. Agora, se eu falo, fala teu nome. Fala teu nome de novo. Mesma coisa. Pô, você tem uma Ferrari? Tenho uma Ferrari. Beleza. Qual é a cor do estofado? É preto? Beleza. Qual que é o cheiro do estofado? Descreve pra mim quando você entra na Ferrari como que é. É... A gente deixa um aromático ali no carro, o cara muda. Porque você jogou o gatilho de surpresa nele. O caso que eu vou relatar pra vocês é... Foi um... Eu tava... Mais uma vez, eu tava na minha formação, tava estudando ainda, acompanhando esse caso. Era um... Ah, então se eu quiser saber se o cara tá mentindo mesmo, é só fazer umas perguntas inesperadas. Sim, cara, tem... Eu vou contar uma história em cima de uma outra história que me quebrou totalmente no meio de uma explicação. Vai. Nossa, e inclusive minha mulher vai ficar pistolaça com essa história que eu vou contar agora. Ótimo, é uma mentira. É, claro, né? Aí aparece lá no corte e tu falou, mulher do Vitor ficou brava. É, exatamente. Já pegou. Show de bola. Cara, mas foi assim, é... Bom, vou contar o caso primeiro, Esse caso que eu trabalhei era uma suspeita de violência sexual também. É... Um funcionário público, vamos falar assim, eu não preciso me aprofundar, ele era suspeito de ter violentado dez mulheres. Ok? E nisso, durante a investigação, ali, conversando com ele e tal, a galera conversando com ele, e ele, não, não sei o que, não fui, negando tudo e tal, e o pessoal percebeu, os investigadores perceberam que ele estava resistente e estava, meu, super amarrado. Os sinais do cara eram, tipo, nulos. Por quê? Ele tinha ensaiado várias vezes. O cara entendia como funcionava o sistema de entrevista forense. Entendeu? Então, o cara vai perguntar isso, isso, isso. E aí, na época, meus professores, observando o caso, falaram, cara, perguntar pra ele qual a cor da cueca dele, quando tu voltar na sala. Cor da cueca? Pergunta. Aí, voltamos depois do intervalo. Amigão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, muito importante, presta atenção agora, hein? Que tipo de cueca tu tá usando? Samba, canção ou sunguinha, caravada? Cara, o cara, imagina o cara assim, um cara durão, sendo interrogado sobre violência sexual assim. Pô, cueca, cara? Sim, tua cueca, cara, tu tá usando o que? Samba, canção? Aquelas cavadinhas, o que que é? Olhava em volta, cara, e todo mundo sério, ninguém dando risada, a galera assim. Cara, tô com uma cueca padrão, normal. Normal como, cara? Tu não sabe descrever cueca? Tem vários modelos, como que é a cueca que tu tá usando? Cara, é uma cueca tipo sunga, sei lá, sei lá. De cor que é? Cara, a cor da tua cueca é branca, tem uma freadinha? O cara começou a achar graça. Ah, é branca, tá? Onde tu tava no dia tal? Tava em casa? Não, eu tava fazendo patrulha. Entendeu? Porque aí se ativou a parte dele que tá buscando a verdade. Sim, o cara tava aqui, tá, 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 história é essa, história é essa, história é essa, a cor da cueca. Foi embora. Onde você tava? Ah, eu tava no... Deixa eu voltar pra cá. Entendeu? Caralho, que da hora. É, é muito legal. Muito legal mesmo. Agora tem a história em cima dessa história. Imagina a explicação que eu contei pra vocês inteira, estou eu no programa da Daniela Buquete contando a mesma história. E tá, 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 tô contando, piriliparulá, piriliparulá. E eis que pra exemplificar isso, eu viro pra uma mulher que tá do meu lado, uma modelo, não lembro o nome dela, ela é bem conhecida, não lembro o nome dela. Eu virei pra ela e falei assim, por exemplo, você, fulana, qual a cor da tua cueca? E a menina assim do meu lado, tal de saia, conversando, e eu, meu, sabe aquela coisa, por exemplo, qual a cor da cueca eu fiz agora, seu nome? e ela virou pra mim e fez assim, a cor da minha cueca? Nenhuma porque eu não tô usando cueca hoje. Aí tipo, eu olhei pro cara dela, não, ela falou assim, nenhuma porque eu uso calcinha e hoje eu tô sem. Aí tipo, cara, a primeira coisa, a menina tava com a perna cruzada na minha frente, a primeira coisa eu fiz assim, e na hora que eu percebi que eu ia abaixar o olhar, eu fiz tipo, aí a, aí mano, fodeu, aí o programa inteiro quebrou, aí todo mundo, Vitor, continua a explicação, e eu, peraí que você quebrou minha linha de base agora, cara, juro, foi muito assim, tipo, eu tô sem. Já podia emendar um Chico Xavier aqui, né, tipo, ela tá sem mesmo, é verdade. Porra, cara, essa foi, e aí tipo, a minha esposa, não, que dia que vai ser a entrevista, eu não, cancelaram, não vai passar mais. Ela vai te feirar com a faca, vai, vai, cara, vai, morro. porra, mas tipo, deve ser tipo, caralho, como você tá sem calcinha? Não é, não é interesse, é só pra, caralho, que escrazer. Ah, sim, não, é só situação bizarra, né? Cara, não, mano. Pra TV deve ter sido ótimo, eles devem ter adorado. Cara, aí eu fiquei tipo, cara, a galera deu risada, aí tipo assim, eu me recuperei e falei, você tá mentindo, aí ela deu risada, tipo, é óbvio, né, é uma brincadeira, mas cara, é o que eu falei, eu não tava, ó, eu mesmo sofri o que eu estava explicando, eu tava numa linha de raciocínio, eu já contei a história do, ó, quase que eu falo quem que é o, é, nossa, tá na verdade, ó, quase que eu tô matando, fala aqui, cara. Pra ver como funciona mesmo o negócio, Deixa eu esquecer, eu guardo a calcinha e vou voltar pra cá. Quase que eu, eu tô aqui falando pra vocês, uma história que eu já contei várias vezes, o caso que eu trabalhei. Mesma coisa, eu tava lá, virei, saiu da linha de raciocínio que eu tava, gerou um gatilho de surpresa, eu perdi a linha de base. Aí eu respondi espontaneamente. Entendi. Minha espontaneidade foi ficar com vergonha. Tu falou um ato falho, o que que é um ato falho, cientificamente falando? Um ato falho, ele é uma teoria proposta pelo Freud, conhecido também como lapso freudiano. O lapso freudiano, a gente entende que ele é um momento onde, por excesso de carga cognitiva e emocional, já vou explicar sobre a metaconsciência, mas vamos lá. Caralho, metaconsciência, amigão. Você vê, é um bagulho super simples, é o cérebro pensando sobre o cérebro. É um monitoramento cerebral. Quando o cara tá nesse estado de metaconsciência, ele se orienta sobre algo que ele não pode falar. Então vamos supor, todo mundo já passou por isso, o cara vai apresentar um seminário na escola, alguma coisa, meu, isso é só... Putz, cara, eu não posso falar a palavra bunda. Tá. Aí o cara tá lá, bom, gente, então vocês podem ver a anatomia aqui da região máxima, dos glúteos máximos, a gente tem o quadríceps e blá, 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 blá. E na cabeça dele tá, não fala bunda, não fala bunda, não fala bunda. E isso é a metaconsciência, tá supervisionando o pensamento dele. Então, gente, nessa parte aqui, nessa hora o cérebro fala, não fala, e aí o motor sai o quê? Bunda. Isso é um ato falho. Cara, a gente... Eu entrego parte na informação que eu acredito. Então, esse ponto é muito legal que você trouxe, porque a gente sofre com isso diariamente aqui. É, cara, a gente tem uma palavra aqui proibida, que acaba vindo sem querer, de tanto a gente fala, cara, não pode falar essa porra. Ó, não pode falar essa palavra aí, não pode falar... Aí ela acabou sendo integrada ao nosso vocabulário, tá ligado? Caraca. Eu, às vezes, pra descrever uma merda que eu faço, eu uso essa palavra aqui por um motivo bizarro e... Não é aleatório, eu entendo qual é o motivo, mas não faz sentido esse motivo aqui aplicado no Brasil, na minha opinião, né? Na minha também. É... E na sua, Jean? Também não. É, e na de todos os brasileiros, só faz sentido na diretoria internacional da Twitch. Foi mal a Twitch, a gente ama vocês, mas vocês estão errados. É... Mas aí a gente fica, é só ficar essa parada, mano, é uma droga. E, tipo, você aí, especialista, dizendo, mano, que é a pior coisa que você faz, você proíbe uma parada, você fala, não faz isso, aí isso vai ficar aqui, ó. E aí você só vai aumentar, aumentar isso que você queria diminuir. Quer uma dica? Pode te ajudar bastante. Claro. Fica com um lápis em um pedacinho de papel ou caneta em um pedacinho de papel na mesa. Escreve a palavra várias vezes durante o programa. Dificilmente você vai sentir vontade de falar ela, porque você vai estar expressando ela. Você só não vai estar verbalizando. Funciona muito. Entendi. Mas acho que agora já é tarde, agora já entrou no... É. Puta, já está na ante-sala do cérebro. Já está lá. Já está lá. Eu gostaria muito que mudasse essa política, né? Tem... É. Aí eu já não entendo muito dessa área, mas tem hipnose. Vocês nunca pensaram em... Já trouxeram algum hipnólogo aqui? Cara, eu já passei por uma experiência de ser hipnotizado e foi bem louco, cara. Sério? Foi bem louco. Mas rolou o que você sentiu? Rolou, cara. Rolou. Assim, o cara me explicou que eu tinha que estar na vibe de querer ser hipnotizado e tal. E era um troço recreativo ali, era de brincadeira e tal. E foi muito foda, cara. O cara... Tu estava lá em casa, cara? Sim, ele fez você ver a sua esposa como a Shakira, cara. É, ele mais ou menos... Não, ele... Porque tu gosta da Shakira? É, porque a Shakira é a mulher mais linda do mundo, cara. Ok. Disparado. Ok. Ele é mais linda que a Letícia. Meu pai gosta da Shakira também, então acho que concordo com você. Ela não é linda, palestrinha? Linda. Aquela mulher é linda, cara. Ela deve ter... Assim, como todo mundo tem um defeito, ela deve ter, sei lá, cara, suvaqueira. Algum lugar deve ter um defeito. Alguma coisa assim, mas chulé. Ah, o defeito dessas minas muito bonitas normalmente vem aqui. Mas a Shakira também não. A Shakira é foda. É. Ela é foda, pô. Ok. Não estou discutindo ainda. Então, tem isso. Aí o que acontece? Ele pegou... Primeiro rolou um lance lá de ficar relaxadão, deitado na cama, ele foi me falando as paradas, ele foi contando uns... me pedindo pra fazer, tipo... Ah, vai ficando... Imagina que você está numa praia e aí você vai descendo uns degraus, vai ficando cada vez mais, sei lá, relaxado, não sei o que. Ou te colocando em transe. É, então. Aí eu fiquei ali... Aí quando eu saí dali, a sensação que eu tinha era que eu tinha tomado um zopidem, que eu tomava zopidem pra dormir antes. Caraca. Foi um remédio que deixou relaxadaço, assim. Aí eu estava relaxadaço. Ah, tu tinha tomado um zopidem? Não, não tinha tomado um zopidem. Ah, a sensação. A sensação que eu tinha era que eu tinha tomado um zopidem. Foi assim que eu estava me sentindo. Aí eu subi, aí chegou lá em cima, estava... O Monaco chegou depois também, né? É, eu estava lá não. Na verdade eu ouvi tudo. É? Então o Monaco estava lá, o meu irmão estava lá. Aí minha esposa não estava na sala na hora. Eu estava, sei lá. Não sei, não lembro. Estava sim. Estava? Estava todo mundo lá, cara. Não lembro, não lembro. Aí começou a fazer... Você acha que as pessoas iam perder você sendo hipnotizado, mano? Aí rolou um bagulho dele, ele pegava um... Se eu não me engano, ele pegou um Pikachu. Não foi um Pikachu, eu ficava muito triste, né? E um controle de Play 3, eu ficava muito feliz. Aí eu pegava o Pikachu, a vibe meio que ficava ruim, tá ligado? Eu ficava, caralho, não sei o quê e tal. Aí eu pegava o controle, eu chorava de rir. Tu viu isso? Viu? Real, real, tudo real. Eu pegava o controle, não é? Eu pegava o controle, cara, e eu chorava de rir daquele controle. Caralho, o controle todo fudido, cara. E assim, e o que é louco é que as paradas que ele me falava e que não fazia sentido fundamentalmente pra mim, não colava. Tipo, ele queria... Chegou um momento que ele queria que eu falasse que o Corinthians era o maior time do mundo, tá ligado? Só que eu sou flamenguista pra caralho. Então, ele falou essa parada e eu fiquei, cara... Pra você não funcionava. Não, cara. Aqui, ó. O Mengão que é o maior time do mundo, cara. Tá maluco. Que legal. Ele tentou mexer nas suas emoções ali. É, é. E da Shakira rolou. Da Shakira, o lance é o seguinte. Imagina, assim, não é que eu via a Shakira. Tá. Ela não se transformou da Shakira. Era como se eu... Eu olhava pra ela, assim, e eu acreditava que ela era a Shakira. Sabe? Mas era ela ali. Eu via normal. Ele olhava com uma cara assim... Caralho, a Shakira tá aqui. Caralho. A Shakira tá aqui, cara. Caralho. Tá legal? Ela é um negócio assim. É. Um bagulho assim, cara. Não, bizarro. Cara, é, hipnose... Tu não acredita nessa porra? Não, eu sou formado em hipnose também. Tenho com curso practitioner em hipnose. Um cara uma vez colou minha mão, assim, também. É, é o famoso teste, né? A gente faz os testes ali, os believers, né? Vai fazendo o cara ficar... Cola a mão, cola o braço, não sai do lugar. Aí você vai fazendo os vários pontos. Mas aquele lance de virar uma galinha, essa porra é verdade? Isso é meio... Virar uma galinha é meio demais, né? Não entraria no mesmo lance do Corinthians e Flamengo? Assim, eu não manjo, então eu não tenho oportunidade pra falar, cara. Já usou hipnose no âmbito investigativo? Cara, o... Não sei se tu conhece o Rafael... Vocês não devem conhecer o canal dele, é pequeno. O Rafael Carvalho do Hipnotizando. Bem parecido com o nome do Metaforando, né? É. Ele é um professor de hipnose, bem conhecido no meio da hipnose e tal. E ele... Segundo ele, eu uso hipnose sem saber. Até porque eu fazia antes de fazer o curso dele, né? E aí, tipo assim, eu vou entrevistar alguém, eu vou interrogar alguém. Cara, é basicamente uma indução. Ah, eu vou lá falar com a pessoa, tipo assim, o cara, vamos supor, o cara tá extremamente fechado. A hora que eu começo a conversar com ele, começo a criar um rapor, eu começo a induzir uma emoção nele. Lembra do momento, então? Onde você tava nesse dia? Começa a se lembrar. O que acontecia na hora? Tarará, tarará. Cara, se o cara tiver emocionalmente conturbado, ele não tiver com a história muito bem informada, ele começa a expressar a emoção pra mim. Ele pode me entregar até um hotspot, que não é um hotpocket, né? O que é um hotspot nesse sentido? Tem uma história legal sobre isso também, cara. Conta, conta. Hotspot é um ponto quente. A tradução é isso, ponto quente. Em linguagem corporal, o que é um hotspot? É um ponto emocional associado a algum tema pra aquela pessoa. Exemplo. Você fez uma expressão de incompreensão, vou explicar melhor. O Naldo. O vídeo do Naldo, quando ele foi acusado... Caralho, que escroto que eu ia pensar com esse cara, né, cara? Câncer. Quando eu vou contar os bagulhinhos, ele fica assim, caralho, pra onde eu olho? Porque se eu olhar pra cá, eu não sei. Não, não, não. Pode ficar tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo. É que eu falei isso, tu fez assim. Aham. Tipo, que porra essa. É, que porra essa. Exatamente. Exatamente isso que eu pensei. Que porra essa. Perfeito. Ó, o que é uma emoção associada? Vamos supor que pra aquele elemento, determinada pessoa vai sentir, majoritariamente, quase sempre, a mesma emoção. A gente tem isso. Por exemplo, tu falou que é Mengão. Cara, Corinthians. Desprezo. Entendeu? Então, tipo assim... Ele fez desprezo? Fez. É um hotspot que tu pode ter... Entendeu? Aí, por que que o União Flasco não dá tão muito certo? Não, pau no cu do União Flasco, cara. Porra, é essa. Aí não existe, não. É Mengão, porra. Cara, mas então, a pessoa vai ter uma determinada emoção associada a um ponto. Por isso que chama hotspot. É um ponto quente pra aquela pessoa. Ela tem a emoção dela. Todo mundo tem um filme favorito, uma música favorita, uma banda favorita. E o cara vai sentir a emoção de felicidade quando ele pensar naquilo, quando ele ter acesso àquilo, quando ele falar sobre aquilo. Isso é um hotspot. O vídeo do Ronaldo. Quando ele foi acusado de bater na mulher, não lembro se ele bateu ou se ele foi acusado, enfim, eu fiz a análise. Sempre que ele falava Deus, porque Deus me ajudou, agora eu encontrei Deus, Deus me liberou, ele fazia uma micro expressão de desprezo. Então, assim, aí eu falo, isso pode ser um hotspot. Por quê? Pô, sei lá. Lembrando, não é uma martelada final, uma hipótese. De repente, o assessor dele falou, meu, fala que Deus te ajudou ali, pá, vai ficar legal. De repente, o cara foi, tá dizendo que eu ia falar isso? Então, gente, agora que eu encontrei Deus, então eu vi Deus e Deus. Então, o cara sempre mostrava desprezo quando falava sobre Deus. Em um caso que eu estudei também, bem similar. Esse caso também averiguando ali uma suposta, não é espionagem, um suposto furto dentro da empresa. Deixa eu ver o que eu posso falar sem me complicar, porque esse é um caso que já foi fechado já. Uma empresa que a gente estava trabalhando associadas a veículos automotivos, olha só, a palavra antiprocesso. Um funcionário específico ali da empresa estava sendo acusado de... Eu vou mudar o nome aqui, tá? Eu não posso ser processado, enfim. Mudando o nome, eu não estou informando a peça em si. Mas imagina que o funcionário de uma concessionária, de uma empresa de carros, ele estava sendo acusado, suspeita de estar fazendo ali... Não, mas isso eu posso falar. Do carro eu posso falar. Do carro eu posso falar. Eu vou mudar o nome de tudo. Espero mudar o nome de tudo, né? Vamos lá. Vai, antessala, funciona. Dá um papel e caneta aí para eu escrever o nome verdadeiro. Não, estou brincando. Ele estava sendo acusado de furtar, de fazer vendas por fora de um determinado modelo de carro. Não vou falar esse nome, beleza. Só me hipnotizando aqui. E em determinado momento na entrevista dele, a gente saiu e tal, e a gente observou ali, o pessoal conversando, né? Cara, sempre que ele fala determinado modelo de carro, ele faz a expressão de medo. Meu, vamos fazer o seguinte. Vamos falar várias vezes essa palavra em vários contextos possíveis, e aí a gente vai para essa marca específica e questiona. Beleza. Aí entraram na sala, tal, a galera, o pessoal entrou e começou a falar. Então, quer ver? Vou dar um exemplo. Tu gosta muito de jogar golfe? Medo. Sim, é golfe. Pô, cara, tu viu aquele filme do golfinho? Medo. Sempre que remetia a palavra golfe, o cara medo. E aí foram para o interrogatório, né? Então, a gente está tendo essas informações, a gente suspeita que o processo que você está fazendo é no carro golfe. Cara, ali o cara entrou num momento assim, pelo hotspot que a gente analisou ali, antes que a gente observou, a gente entendeu que o cara estava dissimulando nesse ponto. Por que que só nesse ponto, a hora que falava golfe, ele mostrava medo? Entendeu? Essa foi uma pista. Quer ver um outro caso? É esse eu posso falar porque esse é público? Agora eu preciso ficar me segurando para ver o que eu vou falar. Ano passado, começo do ano passado, o caso Vale, tragédia de Brumadinho. Todo mundo sabe. Na época, eu analisei no dia o pronunciamento do presidente da Vale. Na época, o presidente da Vale, não sei se é o mesmo ainda, um senhor lá. Não deve ser. Não deve ser. Esperamos que não. E cara, na época, as investigações eram super recentes. Ninguém sabia absolutamente nada do que tinha ocorrido. Tipo, que porra aconteceu? E ali na minha análise, eu faço análise e eu percebo que sempre que o presidente da Vale fala a palavra laudo, ele abaixa o volume vocal, tensiona a musculatura do ombro e faz uma microexpressão de medo com a U20. Sempre. Para qualquer outro assunto. Não, porque a gente avaliou, a gente averiguou a segurança e tal, mas aí, como falaram do laudo, esse laudo é complicado, aí sempre o cara tem essa alteração. E na época, eu deixo, depois da minha conclusão do vídeo, eu deixo uma hipótese e falo, olha, gente, não sei, não estou acusando, mas talvez, por esse hotspot de medo, sempre que ele fala laudo, pode ser que o ponto frágil, o elo frágil na investigação esteja associado a alguma coisa de laudo, a algum laudo de segurança. Alguns meses depois, vem a notícia, a notícia publicada pelo MP, a investigação do MP. A Vale solicitava que essa empresa alemã forjasse os laudos para dizer que estava seguro. Caralho, entendi. O cara se entregou, é um hotspot. Todo o discurso dele, patatá, 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 passadinho, chegava em laudo, hotspot. Qualquer hora que falava laudo, medo, medo, medo. E esse hotspot, ele sobrepõe o estudo do que você vai falar? Sobrepõe o decorado. Sobrepõe o decorado. É, a decoreba. Ele sobrepõe a decoreba? Pode ocorrer, pode ocorrer, sim. Numa situação de pressão. É, por exemplo, essa. Cara, tu é responsável. O cara estudou, ele passou aquele texto ali várias vezes, mas o hotspot. Mas ele estava na mídia. Estava no texto na mão. Milhões de pessoas vendo ele falar. Cara, e a galera não é vendo. A galera aqui, ó. Ah, cara, as perguntas dos jornalistas eram tipo, claro, é a situação. Você não vai falar, ô, senhor presidente, com calma, não vou ficar bravo, hein. Cara, o senhor não disse que a empresa... Como que funcionava o laudo? Medo, medo, medo. Então, quando chegava nessa pauta laudo da empresa alemã, medo. E eu deixei a hipótese e algum tempo depois veio a confirmação. É um calmigabe, ó, nossa, que legal e tal. Mas é assim, é pra entender essa correlação. Isso é um hotspot, né? E é uma realidade. A gente tem emoções específicas pra pontos específicos. Por isso que eu falo, cara, não dá pra lê mente. Qualquer cara que fale pra você... Letícia? Amor. Ah, nossa, cara. O cara tá querendo me pegar na história. Tá, mas tem que pegar aqui na surpresa, amor. O cara quer me pegar na história da cueca, que eu tô treinado, meu filho. Uma moça sem calcinha não me fez perder as estremeiras, não sei o que vai fazer, esse é o barbudão. Essa ninguém esperava, olha lá tudo. Porra. Letícia, falei, cadê? Mas eu li o amigo com a expressão de amor nos seus olhos, brilharam. É verdade, genuína. Você projetou o corpo, falei, tentou salvar a boa, irmão. Ajudou. Até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Você tava... O Laudo. É, você tava explicando os casos. A gente passou do Laudo já. É assim mesmo que tinha finalizado a tua história. Ah, porque eu falo que não dá pra lê mente. Ah, verdade, verdade. É porque assim, cara, e... Entenda uma coisa, pessoal. Mentalismo é uma coisa. O cara não lê a sua mente de fato. Ah, tem aquela série também, né? The Mentalist. Você assistiu? O que é um mentalista? Cara, o mentalista é um... Ó, de novo, eu não sou mentalista, então, galera, não me derreje, tá? O que eu entendo de mentalismo. É um profissional que trabalha de forma artística, realizando truques. Não sei se eu posso chamar de truque, se isso é ofensivo, pessoal da mágica, me desculpa. Mas ele realiza performances de números associados ao ilusionismo. E o mentalismo, esses números estão mais associados a processos psicológicos do que processos visuais. Olha só, cadê a carta? Então, o mentalismo, por exemplo. Pensa no nome, não sei o quê. Não fala. Aí tu vai ficar aqui. Tá, esse nome é Júlia. Aí, ô, como você sabia? Não, eu li sua mente. Mas, na verdade, são os movimentos psicomotores, né? O cara tá aqui, vendo que, em determinado momento, sua boca se mexe assim, quer dizer que você tá pronunciando uma vogal, ou um L, ou um I. E a tendência, o cérebro, ele tem uma tendência a autocompletar. Então, eu falo assim, eu tô olhando você. Pensa num nome, aí você vai ficar... Tá, mas não fala. Eu vejo o... De repente, Olga, Olavo, Otávio, aí você... Você vai começar a fazer o T. Otávio, isso faz sentido? Otário, é o que você é. Entendeu? Você vai pensando e o cara vai lendo. Entendi. Mas, cara, e assim, isso é mentalismo. E aí tem uma galera, não é do mentalismo, o pessoal do mentalismo é super honesto. Mas tem um pessoal que fala, tipo assim, não, eu vou te ensinar elementos. Cara, porra nenhuma. Se você acha que você vai lhe a mente numa pessoa com linguagem corporal, você tá muito errado, você já tá começando o estudo errado, cara. A linguagem corporal, ela tem... E isso até que eu ia falar, eu esqueci de falar disso do detetive youtuber. Quando você vai fazer uma análise, você tem a obrigação, na minha opinião, de demonstrar o seu raciocínio lógico. Isso, inclusive, mudou na lei de 2017, teve uma alteração pra perícias em laudos. Você precisa indicar o seu raciocínio lógico. Quando eu gero um laudo, é como se fosse um TCC. Eu tenho que colocar toda a referência bibliográfica, eu tenho que justificar cada apontamento meu com um artigo científico. Então eu não posso falar... É. Segundo meus cálculos, esse cara está mentindo. Porra. Não, o meme, né? Análise. Eu não posso chegar em uma dar essa. Que é um pouco o que o detetive está fazendo, né? Ou ele é um cara treinado, você... Cara, não tenho contato, não converso com ele, cara. Pode crer, pode crer. Não sei mesmo. Mas você já chegou a encontrar um mentalista de verdade? Já. Porque na série, o cara parece ser super herói, assim. Já, cara. É naquele nível? Cara, dá pra chegar... Assim, tudo é romantizado, é igual a Light to Me, né? Meu, o cara faz uns bagulhos tipo bizarros. Ele, por um único sinal, ele sabe até a cor da sua calcinha se você estiver usando ou se você estiver sem igual a menina lá. Ele sabe o que está acontecendo. Você vê que isso aí é um ponto que ficou, né, cara? Olha, eu me analisando. Caraca, mano. Que problema que eu tive. Acho que eu realmente queria... É real mesmo? Está sem mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, é o gatilho da curiosidade, né? Fala você, eu tenho um negócio aí que você não sabe o que é. Eu não posso te mostrar. Porra, deixa eu ver. Eu acho mais que é um assunto sensível e aí... Totalmente polêmico, né? É, vem voltando a sua cabeça por causa disso. Vem um alívio cômico, né? É, sim. Deve ser. Sei lá. É... Nome de Jesus tem poder. Qualquer coisa, fala de Deus, né? Joga pra Deus. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Mas... O que eu estava falando? A gente estava analisando... Do mentalist. É, sim. Cara, o Bruno Cossalta era amigo meu também. É um dos mentalistas mais respeitados do Brasil. Cara, e ele é daqueles que tipo assim... É, meu, vou conversar contigo. Pensando só... Imagina você desbloqueando o seu celular na sua frente. Aí você tá... Ó, mas é importante que você não mexa. Sabe por que eles falam isso, né? Teu cérebro pulo, não. Quanto mais eu falo não, fale o nome, mais você vai... Ah, eu funciono assim. Quando alguém fala que eu não vou fazer algo ou não consigo... Hum... É, eu já escutei antigamente que... Não sei de quem que falava assim... Cara, se você não quiser fazer ou não pensar em alguma coisa, é melhor você não pensar que não é pra pensar. Por exemplo, não pense em um elefante. Tô pensando no elefante. Já foi. Ah. É treinar meditação nessas horas, hein? Ô, você tem que entrar no seu zanchinho, no seu buchinho ali. Um cara que medita pra caralho, ele mente melhor? Cara, não tem um referente... Lemente. Caralho, o cara foi nessa de lemente. Ó, um cara mentalista. Ele medita, ele lemente. Cara, não tem um referencial bibliográfico pra falar sobre isso. Não tem conhecimento. Resumindo, não tem o conhecimento dessa área. Eu medito. Não sei se eu minto muito bem ou se eu minto mal. Eu acho que eu minto muito mal. Mal? Eu acho que eu minto muito mal. Por que você acha? Eu não sou acostumado a mentir. Tipo, eu minto, claro. Todo mundo mente e tal, mas... As suas mentiras geralmente são mais associadas ao quê? Não tenta contar uma mentira como exemplo, mas fala a temática delas. É pra evitar uma situação de desconforto desnecessária. Legal. Você usa uma das nove motivações universais da mentira, então. Ah? Se não me engano, essa é a número sete. Legal. Essa é uma das light lights. Ó, me conta todas elas, cara. Eu quero saber. Vamos ver se eu lembro. É um artigo... Já pega aí, puxa aí pra gente. É um artigo do Paul Ekman. Tem no livro Telling Lies. Cara, as nove motivações universais. Vamos ver se eu lembro de todas. A primeira é evitar a punição. A segunda é obter recompensa. As duas mais óbvias e mais praticadas. A terceira é evitar a punição de terceiros, que é o exemplo da mãe que eu falei. Inclusive, evitar a punição de terceiros é o tipo de mentira mais praticado pelas mulheres. Interessante, né? Isso aí é falar algo bom pra elas. Tem uma relação muito grande até, creio eu, com instinto materno, instinto de proteção. Faz sentido. A quarta mentira, a quarta mentira mais comum é pra evitar danos físicos. Então, por exemplo, vou apanhar na minha mãe. Não fui eu, mãe. Não fui eu, mãe. Perfeito. Todo mundo que já teve... Não, fala então. Fala então. Não vou te bater, não. Tá bom. Fui eu. É filha da puta. Vou te meter. Você mentiu pra mim. Você ensinou pior. Minha mãe é essa. É, tamanho de todo mundo, né, cara? Falam que a mãe, ela não precisa dos meus cursos, né? As mães sabem detectar a mentira sem ter... Do filho, né? Você vai ver lá, cara. E curiosidade, a gente já começa a mentir com... Os estudos mostram de três a seis meses de idade a gente já tá manipulando o nosso choro e o nosso sorriso pra enganar os nossos pais. Curioso, né? Acabando. Se o cachorro faz isso, acho que o bebê consegue também. Com certeza. A quinta mentira, se eu não me engano, é pra evitar uma situação desagradável. Exemplo. O teu amigo quer na tua casa hoje, mas, pô, se tu tá sem saco, tu tá sem paciência, ou tu quer ficar na tua casa. Cara, não vai dar, porque hoje, putz, cara, nossa, hoje a minha cunhada vai lá, sei lá, vai dormir lá em casa. Você quer evitar uma situação desagradável. A sexta mentira é pra preservar a sua privacidade sem revelar que você quer reservar a sua privacidade. Um exemplo, sei lá, um exemplo, vai. Tu quer se manter privado ao ponto de poder dar um peidão sem que ninguém saiba que foi tu. Aí tu vai lá do lado do saco de lixo e fala, nossa, lixo tá fedendo pra caralho. Então tu tá querendo preservar a tua privacidade sem revelar que tu quer preservar a tua privacidade. O monarca não tem esse problema, não. Não. Esse não. Cara... Eu não sou mentira, eu tô falando. É, não, isso é verdade. Lá em casa... Cara, tem um lance que a menina tava aqui. Ô Bruno, vem cá. Aí ele, Oi, linda. Aí veio no corredor. Oi, linda. Levantou uma perna ainda e peidou. Foda-se. What the fuck? E a reação da mina? Riu. Eu porque eu ri, todo mundo riu. Ah, ok. Beleza. Caraca, mano. Mas tem uns... Nossa, umas reações de vergonha. Um cover hand aqui. É, rola uns cover hand, uma... Nojo. Um vermelhidão na cara. Ah, ficou constrangida, cara. É. Caraca. Mas tudo bem, porque é a primeira vez constrange, mas a segunda constrange menos, a terceira... Aí depois eu posso peidar à vontade. Fechou. Já nessa casa nova vai cagar de uma ondada, né? Ah, não vai mais a outra casa, né? É outra casa, enfim. Caraca, mano. Mas é, lá em casa a gente fala que é o cachorro. Esse cachorro tá podre. É. Cara, mas agora é um comentário. Putz, pastor alemão, cachorro que peida pra boné, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ah, tá, culpa é do cachorro. Não, não, eu também. Porra, o pastor alemão é um cachorro desgraçado, cara. É bicho grande, né, mano? Tem muito pra peidar. Não, nossa. E bicho come pra boné. A oitava mentira mais comum, essa é a oitava, na verdade essa é a nona, é que eu não tô lembrando a oitava. A nona mentira mais comum é mentir. Ah, lembrei, pô. A oitava mentir pra gerar status quo. Então eu quero gerar uma impressão positiva na minha imagem social. É o famoso... Ô, tá vendo? Peguei. 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 Essa é a mais perigosa. Que é realmente o cara que ele... O único interesse dele é tirar algum proveito de te iludir. Algum proveito geralmente bem negativo pra você e positivo pra ele. Entendi. É o charlatão. Então eu tô fazendo uma série no meu canal chamada Desmascarando Charlatões, onde eu exponho só o modo de operando desse tipo de gente. Da hora, gosto, gosto disso. Cara, eu queria que tivesse 30 metaforandos, cara, porque eu acho que é muito importante esse negócio, velho. Eu acho que ajuda as pessoas a entenderem realmente qual é, né? E tem tanta pessoa ingênua no mundo, mano. E eu acho que começando a assistir esse tipo de parada, elas vão ter um pouco mais de... Pelo menos vai expandir do que é possível acontecer na vida delas. Cara, mas eu acho que assim... Eu acho que a necessidade de linguagem... Eu sempre falo isso quando eu ministro o curso, quando eu tô em vídeo, em live, cara. Galera, o Vitor Santos, ele fica ensinando pra todo mundo como que vira perito. Claro, cara, a gente tá precisando disso no Brasil. Tipo, eu não sei hoje, mas até quando eu me informei, a gente não tinha sete peritos faciais formados no Brasil. Caralho, isso é incrível. Tipo, há dois anos atrás. No país de... Que eu sei, dois alunos meus já se formaram com perito facial. Então, tipo assim, meu, se forma. Mas eu acho que assim, é importantíssimo. Falando de linguagem corporal, você vai falar pra milhares, pra dezenas, centenas, milhões de pessoas? Estude muito. Tem uma linha muito tênue na linguagem corporal entre o que é puro achismo, bullshit total, e entre o que de fato tem uma pesquisa científica. Porque eu falo... Quando eu comecei, cara, eu comecei, eu tive vários problemas de comunicação na minha juventude, adolescência. E aí, cara, eu estudei muito linguagem corporal, tive várias, várias melhores, como eu falei com vocês, né? Eu estudei no começo totalmente gado. Estudei pra pegar mulher, né? Linguagem corporal. Cara, todo homem faz qualquer coisa na vida, no final o motivo é pra pegar mulher. Cara, deu certo, tá casado aí, ó. É. Pô, mas com ela eu não usei, porra. Ela já era o especialista, já não. Não usou o caralho. Que vida que tu dançou, porra. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Olha o cover hand aqui. Deixa eu ver pelo menos se essa mina aqui sairia comigo. Mas, ó, em defesa ao Vitor, a mulher dele também usou várias técnicas femininas. Com certeza. Com certeza. A mulher, ela tem uma propensão muito maior a detectar a desonestidade com mais facilidade do que a gente, sem treinamento. Legal. Tem duas pessoas sem treinamento, homem e mulher. A probabilidade é que a mulher seja muito mais precisa na detecção de mentira do que o homem. Legal. Dados cruz, né? Olha lá, olha aí. Olha aí, nós trazendo informações de superioridade feminina no flow aqui pra se quebrar a cara que a gente é machista. Caralho, o monaco, ele precisa pegar todas as paradas maneiras e transformar em bagulho bosta. Desculpa. É, cara. Esse é o poder dele. É o mão de midas de bosta. É, mão de midas de bosta. É o peido e outros roscos em bosta. Caraca, velho. Mas o... Cara, então, quando eu comecei, era muita coisa assim. Ah, linguagem corporal. Cara, era muito truque de... Era de mentalista. Vou te ensinar a chegar numa roda e cativar todas as pessoas. Você vai aprender a detectar. Cara, não é assim. Cara, falando de detecção de mentira, é um caralho pra estudar isso. Quando tu acha que tu entendeu uma teoria... Por exemplo, tu acha que tu dominou o Ekman. Tu tá entendendo o Ekman. Tu tá entendendo o Frizen. Rosenberg. Descartes. Tu tá entendendo o... O que é o nome dele? Antônio Damasio. Então, surge a Lisa Feldman Barrett com uma teoria contrária e que tem muito sentido e que tem muita resposta. E aí tu fala, caralho, eu tô estudando há 10 anos isso. E essa mina vem com uma teoria de 5 anos atrás, contrária e faz sentido. Que da hora, né? Então, cara, tu tem que... Eu falo assim, porque do que eu conheço, no Brasil, a gente tem pouquíssimos profissionais que realmente estudam a linguagem corporal. O que você tem é o cara que lê o Corpo Fala e meu... Ô, pô, o Corpo Fala, porra. Usa pessoas... Cara, é o que mais tem. E assim, eu não tô falando em qualquer lugar que tu vai fazer um curso. Cara, eu pareço até o charopão. Mas, meu, o cara falou que ele é perito. Eu tô falando... Ah, o Vitor Santos falou. Cara, entra lá nas instituições que eu falei. Pô, o Vitor Santos disse que ele se formou como FAC Certified Coder pelo Power Command Group, que é o único instituto que pode garantir essa formação a alguém. Entra lá, manda um e-mail. Pô, chegou... Tô ensinando engenharia social pra galera, hein. Manda um e-mail. Chegou uma aplicação aqui, uma vaga, um candidato clama que é FAC Certified Coder. Eu preciso verificar se ele é. Instituto Poweck, mas entra em contato com o SAC. O nome Vitor Santos tem algum registro em certificação no seu instituto? Vai falar. Tem, não tem. Tem no quê? Tá, tá, tá. Ah, mas não tem no FAC. Ou tem, entendeu? Entra lá agora e fala... Pô, deixa eu ver se o Vitor realmente tem a certificação que ele tá falando. Porque, cara, é assim... Por que que eu falo, a ciência não é um luxo, falando de linguagem corporal e acho em qualquer situação. Não é um luxo. Ai, nossa, eu posso colocar no marketing do meu próximo curso. Perito Facial. Posso abrir o vídeo. Olha que jargão bonito. Perito Vitor Santos. Cara, pensa bem. Eu tô falando pra 3 milhões de pessoas. Eu tô colocando em risco ali, na hora que eu tô falando, ou PC Siqueira e tal, qualquer pessoa, Neymar, etc e tal. Cara, eu, em teoria, tô correndo o risco de enviesar uma galera que depois pode atacar ou não essa pessoa. Então, olha a minha responsa. Cara, o mínimo, eu tenho que entender o comportamento do que eu tô falando. Por isso que eu sempre falo assim, quando é caso muito complexo, gente, não sou psicólogo. Tem profissionais mais do que capacitados pra falar disso. São profissionais da área da psicologia. Não vou adentrar em linha de personalidade, comportamento. Vou falar apenas de linguagem corporal, que é o que eu tenho capacidade, certificação pra falar. Mas, Vitor, tá na cara. Não interessa. Eu não sou formado, eu não vou falar. Entendeu? Eu não vou falar sobre isso, eu não tenho formação. Porque é muito fácil você sair de, olha que interessante, ele está apresentando referências, pra, porra, opinião pessoal. E se é opinião pessoal, não tem problema, mas não seja covarde. Revela. Fala, galera, não tenho formação na área, nada. Quero dar uma opinião de curioso. Mas eu acho que entendo de linguagem corporal, que, cara, o que eu vejo, às vezes a gente vai, por exemplo, isso desabafando pra vocês mesmo. Já chegou no caso de eu, tipo... Já teve e ficou maluca. Já chegou no caso de eu, tipo, ministrar um curso pra oficiais da lei, policiais militares, e, tipo, no meio do curso a galera... Ô, Vitão, mas você não vai falar pra gente do batom? Da marca de batom? Falei, marca de batom? É, pô, batom, assim, se a mulher passar e o batom passar pra cima da linha do lábio... Tá, o que que tem a ver? É, pô, o cara que veio aqui, deu curso pra gente, falou... Pô, se a menina passa o batom e a linha do batom passa por cima do lábio, quer dizer que ela tem impotência sexual? Sério? É, mano, eu falei, caralho, coitado das meninas que, tipo, no trânsito, pá, 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 se borrar, fudeu, friar, cara, menina seca... Ou seja, se não manja de maquiagem, não consegue ter filho. Não, não, porra, vê lá, menina é uma frígida, tá ligado? Ai, caralho. Então, cara, aí eu falo assim, é engraçado, a gente tá risada, beleza, mas você imagina um oficial da lei, isso é... Acreditar nessa merda. Cara, tem um bagulho... Não, tem um bagulho... Cara, assim, isso eu tenho que tomar cuidado pra não ofender. Tudo bem, os caras, em teoria, estudam pra falar esse tipo de bobagem, mas tem umas teorias assim, absurdas. O cara, por exemplo, a teoria é que se o filtro, né, filtro nasal, naso labial, isso aqui, quanto mais separado, maior a tendência dessa pessoa ser uma predadora sexual, um psicopata. Então, imagina que um oficial da lei tem essa informação, baseada em baseado, em nada. Aí o cara chega pra te analisar, ele tá conversando contigo. E aí tu deu o azar de, porra, ter nascido com o filtro um pouquinho mais afastado. Aí o cara tá julgando um caso. O que você acha que ele vai começar a pensar de forma enviesada? Com certeza. Pô, esse cara tem ali... Ó, o Freitas, chega aí. Tendências. Tu tá vendo ali o cara... Freitas é muito nome de PM, né? Pô, total, cara. Não, é total PM. Inclusive, os que eu conheço chamam... A maioria dos que eu conheço chamam o Freitas, né? Pô, Freitas, dá uma olhada ali. Você não acha que o cara... Lembra do curso? Do palestrinha? Tá vendo ali, ó? Psicopata, certeza, garantido. Pode prender. O filtro dele é separado dois centímetros pra direita. Prende agora, esse desgraçado. Cara, olha o perigo. Entendeu? Ah, sim, com certeza. Então, é o que eu falo, cara. Primeiro, qualquer teoria de linguagem corporal que se preze a falar pra você que existe regra, dicionário, isso, cara, eu sou totalmente contra. Todo mundo sabe. Quem faz meus cursos sabe. Quem vê meus vídeos sabe. Eu sou contra dicionário. Ah, Vitor, quando você vai fazer um livro com o cara? Não tem como eu fazer um livro porque eu tenho que ter contexto. Não tem. Sempre que o cara cruzou o braço, sempre ele estará mentindo. Não, cara, o cara pode estar com frio, acondicionado. O cara pode ter uma postura que ele está acostumado a processar assim melhor quando ele vai conversar. Cara, não existe livro de sinais. O cara não é um livro pra você ler o cara. Até porque nem todo ser humano é igual. Exatamente. Todo ser humano é diferente, né? Exatamente. Então, assim... Tem coisas que são iguais, que é, inclusive, o que é baseado na sua ciência, que é analisar processos do cérebro em reações microfaciais. É, as microexpressões faciais, elas são universais. Então, o cara daqui, da China, no Japão, nos Estados Unidos, África, o cara é membro de uma tribo primitiva em Papua, Nova Guiné. O cara que nunca teve contato com o homem caucasiano, a microexpressão dele, quando ele fizer, recrutará os mesmos músculos que a gente aqui. Isso, beleza. Isso já é validado. Agora, tudo que é gesto, postura, cara, isso sofre uma influência cultural tão grande. Quer ver um exemplo? prosêmica. Prosêmica é a ciência feita pelo pesquisador Eduardo T. Hall, que mostra a forma como a gente utiliza o espaço entre uma pessoa e outra para comunicar uma informação. Então, o que o T. Hall percebeu? Geralmente, quanto mais afetiva for a minha intenção com você, maior a tendência de que eu me projete fisicamente mais próximo de você. Um exemplo, você vê um cara na rua, tu não conhece o cara, o cara para do seu lado, amigão, é informação. Geralmente, você dá um passo para trás, você se arruma, e vocês ficam numa distância social, chamada distância social. É de um metro até um metro e quarenta. Cara, tu vai ali, tu vira, agora com a tua esposa, a pessoa que você gosta, tu chega perto, assim, muito perto, a distância íntima, que a gente fala, é quando você sente o hálito da pessoa. Bem que tem pessoa que tem um hálito que você sente a dois metros de distância. Não tem muito o que fazer. Mas a prosêmica é muito, varia muito culturalmente. Isso foi uma indireta, cara? Não, vocês estão suave. Oi, só uma surpresa para mim. Vocês estão suave agora. Mas já começam a apontar, né? Zoeira, zoeira. Mas quer ver um exemplo, cara? A gente, a própria Tassésica, Ciência que Estouro Toque. Então, geralmente, quando a gente gosta de alguém, a gente tende a tocar mais, porque a gente quer gerar uma impressão tátil, blá, 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 blá. Ok. Aí você vê, se você levar isso a sério ao pé da letra, como regra, você vê um dia furada. Tu já foi para Paraíba? Para o Nordeste? Cara, eles têm um hábito e cultural de tocar muito. É muito. Ó, o Victor, meu amigo, vem cá, tu vai, vai agora. Olha assim, bichinho. E, cara, é muito toque, toque, abraça e chega perto. E, cara, no primeiro dia, eu achei estranho. Falei, caralho, todo mundo aqui está gostando de mim pra cacete, né? Não é possível se eu levar ao pé da letra isso, né? Sim. Mas não é, cara, é cultural. Tu compara com São Paulo, que a gente é tudo mano de pau no cu. Cara, a gente não... Ah, paulista é foda, cara. É porque tu não conhece curitibano. É, não, realmente. Ó, quando eu fui ministrar palestra, se é palestrinha, quando eu fui ministrar palestra lá, a galera falou a mesma coisa. Tu vai ver como o pessoal de Curitiba é frio, não sei o quê. Não sei se por eu ser uma figura pública foi diferente. Ah, com certeza, cara. Mas, cara, nada se compara à frigidez do povo de São Paulo. Eu acho que o paulista possa, cara. Ah, é que, tipo, o paulista tem mais motivos pra ser do jeito que ele é. Porque Curitiba é uma cidade interior grande. Faz sentido. Mas a segurança daquilo, a gente exige também que a gente seja um pouco mais fechado, né? É, sei lá. E tem outras coisas. Sei lá, tem uma fama Curitiba, querendo ou não. Mas é uma cidade linda. Tipo, são os caras que eles têm esse comportamento, mas o colateral eles fizeram uma cidade boa, né? Então, talvez esse comportamento seja acertado e a gente tá julgando os caras. Qual que é a treta de Curitiba aí? Não, é que a gente morou em Curitiba e a gente... Eu amo Curitiba pra caralho. E ele não gosta? Eu morei, eu morei. O negócio é que os curitibanos sacaneiam, gente, e tal. Eles são meio otários. Ah, é mesmo? Ô, Jean, tu gosta de curitibano? Não gosto, não. Cara, pior que nem. E eu sou curitibano, pra deixar claro. Cara, todo mundo aqui vem de Curitiba. Caralho, cadê o chimarrão, mano? Nossa, super estereótipo, né? Olha, tem isso. Pior que eles nem fumam. Fumam o chimarrão, olha eu. Ato falho. Ato falho. Caralho, ato imaginário, né? Porque não tem nem como. Ah, eu invento. Ô, louco. Dá pra fumar um chimarrão? Fazer um bongo de chimarrão? É, porque... Caralho. Um bongo, cara, nem sabe. É bong, cara. Dá pra você ver que eu sou o maior... Que bom, cara. Mantém, mantém as... Bongão, cara, do Rastafatinho. Não era o personagem? Sim, sim, verdade. O Rastafatinho também é um instrumento. É, não tem nada. Usa na Macumba. Na Macumba. É. Também usa no xamanismo, pô. Tá bom no xamanismo. O cara é muito nerd. Ele sabe até de xamanismo. É. Mas xamanismo é legal, cara. Espírito animal e tal. É da hora, cara. Tu estuda essa porra? Tu ainda vai caçar, cara. Eu acredito. Eu não tenho coragem, cara. Não tenho coragem, cara. A gente, cara, a humanidade mata animais. Mas eu não preciso matar, cara. Eu tenho no mercado se eu quiser comer carne. Mas você faz parte da matança, né? Ah, sim. Comendo a carne, com certeza eu faço parte da matança. É, você só não tem coragem de matar. Mas você tem coragem de comer a carne? Ah, sim, ó. É só falta de coragem de matar. Mas não é que matar é errado. Cara, mas assim, eu não mataria um animal pra comer ele inteiro. Eu não conseguiria aproveitar. Eu não tenho nem um freezer pra armazenar um boi inteiro ali, por exemplo. Ah, você pode só matar ele e vender pro frigorífico. Não sei como funciona. Quem que vai comprar uma carne de um Zezinho que chega lá, ah, bateu um boi, pega aí. Verdade, verdade, verdade. Eu não sei. No meio do Covid, né? Desmistificando o monarca aqui. Mas, tipo, eu acho, eu pessoalmente gosto do cara que caça e... Ah, não caçaria, não tem a moral não, cara. Não tem essa moral. Não, eu também não. Se eu colocar numa floresta, eu acho que eu morro em horas. É. Insolação ou desidratação, alguma coisa assim. Ah, não, não. Eu consigo montar um acampamento, consigo criticar. Ah, isso é da hora, então. Eu admiro essa porra. Mas eu não mataria, não, cara. A não ser que fosse uma situação, claro, o animal tá... É, com certeza. Se você estivesse na floresta, sem outros recursos, você mataria assim, ó. Com certeza, com certeza. Eu oposto. Concordo, não duvido, não sou contra. Agora, eu não sairia de casa, tipo assim, pô, hoje eu vou matar um javali. Por mais que seja uma praga, né, a gente tenha... É necessário matar os bichinhos, né, querendo ou não. Porque senão eles vão acabar com o sistema de outros bichinhos. Eles estão matando os bichinhos. A morte faz parte da vida, querendo ou não. É, e é até complicado do javali, né, cara? Porque assim, você ouve um negócio e você fala, nossa, pelo menos eu, quando eu ouvi a primeira vez, sei que absurdo. Tem que fazer igual no Parque Yellowstone, que eles implementaram lobos pra caçar os veados e os cervos, os predadores naturais e tal. Reformou toda a flora, todo o ecossistema. Quando colocou os lobos lá, vai deixar os humanos matar? Mas realmente, cara, foi feito um estudo. Os biólogos responsáveis disseram que não tem predador natural do javali no Brasil. Então, que loucura a gente começar de micro expressão facial e chegar no javali. Ah, flow é isso. Isso é o flow, né, cara? Porra. E ó, que eu nem fumei nada, hein? Ainda. Que isso, o pai dele tá aqui, cara. É. Palestrinha curte também. O cara dele, parece o carinho velho do Up, em Altas Aventuras. Caralho, o cara gastando o pai. Aquele velho do Up lá, eu acho ele muito foda, cara. Seu Frederiksen? Eu não lembro o nome, é Frederiksen mesmo. Seu Frederiksen. Ele começa brabo pra caralho, depois ele fica... Aí você entende a história, por que que ele é brabo. Ah, é. Não, mas é muito bom. Muito bom. Eu chorei nos primeiros cinco minutos daquele filme. Nossa, é foda, né? É. O único filme que me fez quase chorar, que eu tive que segurar, foi Toy Story 3 no final. Ah, todo mundo. Não, eu não segurei porra nenhuma, cara. Nossa, que nem criança. E engraçado que foi, quando lançou, foi eu e meu irmão, né, cara? E tipo assim, a gente ficou assim, né? Aí eu só ouvi assim. Aí eu olhei pro lado e falei, agora foda-se. Caralho, Toy Story 3 no final, quando ele vai dar os bonecos lá, que ele olha pro Woody. Nossa. Caralho. É, até arrepia. É que foder esse aí. É. Cara, e o... Falando da Pixar, ó, já conectando o assunto aqui. Aqui faz assunto. A Pixar também fez o Divertidamente. Que é muito foda, é. E que tem base científica pra caramba. Ah, é? Da hora. O Paul Ekman também foi consultor do filme. Entendi. E é muito interessante também, nesse filme aí, que assim, no começo, aquela mesa tem um botão, cada um aperta o botão, cada um tá ali no comando, uma hora. Quer desmistificar os coachings do Brasil, Brasil, no mundo, esse filme fala que você não nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra sentir todas as emoções, pra daí sim você ficar feliz. E que é uma vertente contrária, né? A gente tem muita vertente de positivismo. Não. Independente do que houver, tu tem que estar feliz e tal. E não é por aí, cara. Ou que o sentido da vida é a busca da felicidade. A gente busca, mas nem sempre é o sentido, né? É, eu acho que ser feliz é legal e tal, mas o sentido não pode estar atrelado à felicidade porque eu acho que você corrompe o sentido nesse sentido. A felicidade por si só como fim é nada. É, aí a sua direção vai ser baseada num caractere, só numa parada de se eu sou feliz ou não e ser o psicopata, né? É, é, é. É, é, psicopata é complicado. Vamos dizer assim, levando mais pra lá da psicanálise, seria um cara que ele dá muita vazão ao id dele, certo? Ele dá muita vazão ao que ele tem de mais profundo. Inclusive, cara, isso é uma teoria que eu sempre quis falar isso. Eu tenho essa teoria observando Outlast 2, o jogo. Tu já jogou? Já jogou Outlast 2? Joguei um pouquinho. Eles chegam, bom, então tu sabe o contexto. Eles chegam numa tribo, num vilarejo, onde literalmente a premissa é, tá liberado tudo. Então a galera estupra criança, estupra mulher, estupra homem, mata, estripa, enfim. E aí você vê que os caras, eles estão com raiva. Não, eles estão sempre felizes pra caralho. Muito feliz e tipo, é, não estou dizendo que a população seria assim se não houvessem regras e leis. Mas cara, é muito interessante você observar como o comportamento primitivo, assim, o estudo que eu vejo... Bestial. É bestial, a gente é animal, né? No fim das contas a gente é um animal, um tipo de animal, né? O ser humano ele é um animal, biopsicossocial, mas ainda é um animal. Biopsicossocial. Sim, a gente se relaciona biologicamente, psicologicamente e socialmente. Entendi. É. E cara, e é muito louco. Você vê a vazão do id, que é, vamos dizer assim, a sua camada mais profunda, quando você coloca ela pra fora sem restrições, sem medo de punição, só buscando recompensa, o estrago que é, né cara? Sim, é um caos total, né? Você já viu que eu sou extremamente law, né? Law and order. Law and order. Eu sou, eu, 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 praticamente também sou muito order. E law também. Eu sou um... A gente aqui, na verdade, tem uma discussão de como law tem que ser enforçado. Só isso. É complicado. Cara, é uma coisa que eu fui entendendo, estudando, quando eu fui me formando em investigação, né? A lei, ela não é pra todo mundo. A lei, ela tenta ser abrangente, mas dificilmente ela vai atender a todos. Isso... Em que sentido? Como assim? Cara, no sentido que o Monark falou. O cara estuprou tua filha. Tu viu. Porra, o que que tu quer fazer? Arrebentar o cara. O que eu vou fazer? Só que tu tá errado. Tu pode ser visto, na maioria dos casos, claro, o direito não é uma ciência exata, né? Vai do juiz, como eu falei. Mas tu quer matar. Cara, vamos supor, o Monark gostaria. Supondo, não tô botando a palavra na tua boca, mas pelo que você me falou, que eu entendi. No caso desse, você gostaria de causar um dano pra esse cara, não sei se matar ou se torturar. Matar, pelo que você falou. Matar, com certeza. Sem ser punido. Não necessariamente. Eu acho que seria mais justo que eu não fosse punido, porque o cara mereceu a morte, mas eu entendo as consequências se eu estou inserido no contexto social. Perfeito, perfeito. Justiça e lei. Ok, perfeito. A lei não vai atender o Monark nesse sentido. Não vai atender ele. Não vai ser pra ele a lei de crime passional, não vai ser pra ele nesse momento. Pô, ele deu vazão, mas não tá atendendo ele, entendeu? Então, como ele falou, não seria justo. E é nesse sentido que, em teoria, fala-se, né? Que a lei não é pra todos, né? Ela tenta ser o mais abrangente possível, mas dificilmente ela vai pegar e fazer uma lei específica pra você, né? Na verdade, eu não sou profissional de direito, pouco que eu entendo de direito é só o que desrespeita a minha profissão de detetive. Ah, eu sou só detetive, eu sou só... Não, mas é... Não sei o quê, eu sou foda. Não, mas eu só tenho que decorar uma lei, a 13.432 de 2017, que é a lei que rege a minha profissão de investigador particular, então... O que que diz essa lei? A gente entende o que é o dever de um detetive, né? Porque, por exemplo, você fala assim, cara, tu investiga traição, mas tu pode fazer isso? Sim. Tu pode seguir uma pessoa na rua? Sim. Tu pode gravar a conversa dela com a amiga dela? Sim. Tu pode filmar? Sim. Desde que você seja um detetive. E você esteja trabalhando na medida pública, trabalhando no espaço público. A partir do momento que essa pessoa entrar na casa dela, por mais que eu veja que ela tá com um amante no chuveiro, não posso filmar, nem fotografar, nem nada. Entendi. O que ela faz na casa dela, de certo ou errado, é de íntimo direito dela. Mas tu pode relatar isso pro cara? Não, isso é inválido. Isso é inválido, cara. Eu tô invadindo a privacidade dela. Entendi. Mesmo que você veja, e caralho, esse aqui é o único mole que aconteceu. O cara tá aqui agarrado. Ah, mas é difícil, cara. Não, não é. Não, tudo bem, mas vamos dizer que seja. O cara vai sair da casa uma hora também, né? Sim, sim. A partir do momento que o cara tá na calçada, eu posso tirar foto. Sim. É assim, na verdade, olha eu me complicando aqui, hein? Galera que vai me contratar, calma. Isso pode ser discutível. Eu posso fazer um relato de perseguição, né? Posso seguir essa pessoa depois dela sair da casa. Mas quer ver um exemplo no curso de detetive que o professor falou pra gente? Um cara tava sendo... Na verdade, não. Vou entrar em outro caso. Esse aqui é mais interessante. Vamos supor, o detetive tá investigando. Vamos supor que no meio da investigação, o que é um trabalho que a gente faz também é de rastrear pessoas. A pessoa tá desaparecida, se chama um detetive particular, a gente rastreia, vai em outro estado. Beleza. Aí eu tô investigando uma pessoa. Eu cheguei em um determinado ponto de investigação, que eu suspeito que essa pessoa ou tá mantida em cativeiro, ou essa pessoa está morta, eu tenho que abandonar a investigação. Porque sai da esfera cível e entra na esfera criminal. E o detetive particular não tem apoio do estado, não tem direito pra investigar nada que seja criminal, a não ser que o delegado daquele caso autorize nominalmente esse detetive. Você tem o dever de fazer a denúncia? Cara, isso é discutível. Eu posso comunicar ao meu contratante e aí o que ele vai fazer com essa informação é dele. Eu não posso tomar nenhuma iniciativa do progresso do caso, né? Pra progredir com esse caso. Um caso que o professor fala pra gente era assim, né? O detetive particular tava fazendo uma investigação sobre uma possível fraude que tava acontecendo com um funcionário de uma empresa e ele descobriu que esse funcionário estava fraudando também o governo, a prefeitura da cidade que ele morava. O detetive então conduz a investigação, continua e ali já tá na esfera criminal, né? O cara entrou em fraude. Descobriram outros poréns também. Esse cara cometia violência contra os funcionários ali do local onde ele trabalhava. Então entrou numa esfera muito mais tensa. Esse detetive trouxe as provas pro cliente, o cliente apresentou a prova em audiência e você fala, caralho, foda, mano, o cara pegou. Aí você vê, o cara não tem apoio do Estado e tal. Provas todas anuladas. Ele não é investigador, ele não tem poder do Estado pra conduzir a investigação. Por mais que ele tá aqui, o cara fazendo, prova anulado. Parece uma falha isso, né? Como eu falei, a lei não é pra todos. A lei não é pra todos e a lei não tá idealmente onde ela deveria estar também. É complicado. Cara, a lei é, como eu falo, eu sou super... Galera, quem estiver vendo isso, tipo, ah, Vitor, não é assim. Cara, você tá certo, eu tô errado porque eu não sou advogado. Eu entendo pouco parco, meus conhecimentos são parcos em direitos, então assim... Ah, sim, claro, mas, pô, a gente tirar a conclusão que nessa situação... É uma conversa, tal. Não, não, sim, sim, não. Mas a gente, pô, sei lá, levantar a hipótese que na situação da humanidade atual a gente ainda não chegou nas melhores conclusões possíveis em relação de quais são as melhores leis pra gente ter, eu acho que é meio que... É complicado, né? Não, mas é o que acontece, não teria como a gente tá... É um dã. Virou algo já, virou algo. É, porque, tipo, é óbvio que a gente sempre pode melhorar, né? Assim. A gente não chegou no sistema perfeito, né? É só isso. É, a gente tenta entender, né? É assim, cara, eu admiro muito quem realmente se debruça sobre o estudo do direito no Brasil, porque, cara, é um bagulho muito complexo. No Brasil, então? Cara, e tu olha pra um caso, tu vê o caso, tipo assim, meu, é... Nossa, o profissional, esse advogado, esse doutor, ele deu a explicação perfeita do caso. Aparece um outro advogado, outro doutor, com o mesmo calibre dele. Cara, e não, tu não viu no ECA, não sei o quê, parará, parará, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é muito... Cara, eu admiro realmente, porque é um trabalho excruciante, cara, você entender um caso e falar, entendi, não, não entendeu, não. Porque tem um fator interpretativo. E aí, tu vai pra onde tu quiser isso daí, né, cara? Pode crer, não, né? É uma profissão incrível, realmente. Na verdade, todo esse negócio desenvolvido, lei e tal, eu acho que é importantíssimo. Não, é complicado. É, é muito importante, mas, cara, é um negócio muito... É muito sensível, né, cara? Sim, sim, sim. É difícil mesmo. É, não tem o tino pra isso aí, não. Mas, diga. Tem uma... Puta, não sei, dá tempo de eu contar uma história? Dá, dá tempo de qualquer coisa. Tranquilo? Sim. Cara, lembra que eu comentei... Só comentei antes que você falou Felipe Neto. Ah, é verdade! Se tu quisesse raipar, tu podia falar, beleza, mas depois dos comerciais e tal... Verdade. Não, não, vamos falar, vamos falar. É verdade, você analisou o Felipe Neto várias vezes. Analisei. Inclusive, eu vi um vídeo que ele pegou e falou, ó... Metaforando, me analise agora. É, mó... Você analisou aquela parte lá? Analisei. Ainda falei assim, ô Felipe, você teve a audácia de me pedir pra analisar. Muito obrigado. Tô aqui agora. Não é nem analisar, mas já que você chamou na chincha... E essa parte que ele fala aqui, na hora que ele fala pro senhor analisar, aquilo, o que que vocês analisaram naquilo? Ah, cara, é uma piada. Uma piada. Um comentário, nada... Talvez, talvez, querer criar um gatilho de superioridade em cima de mim, mas... Entendi, entendi. Nada muito relevante. Mas, é... Você tem histórias bizarras do Felipe, não? Tem uma. Ah. Cara, e essa vocês vão fazer tipo assim... What the fuck? Cadê a manda? Felipe Neto quase foi o dono do canal Metaforando. Que? Caralho. É, ninguém esperava a reação da galera. Por essa eu não esperava mesmo. Realmente, foi um plot twist isso aí. Não, total, cara. Você imagina... Ah, o 17, você é fascista genuíno? Não. Isso é um desarro. Quase que o Vitão sai... Malacói! Nossa. Hebraico! Caralho. Mas como que foi essa história com ele? Ele tentou comprar? Como que foi essa porra? Não. Não, não, não. Cara, realmente é um bagulho totalmente nada a ver. 2016, certo? Felipe Neto outra vibe. Outro ser humano. Outro ser humano, não. Outra vibe, pelo menos, de conteúdo. Vamos lá. Isso eu posso dizer. Eu acompanhava o Felipe Neto quando eu era mais novo. Acho que muita gente assistiu. Cara, eu lembro no começo, quando não salvo, compartilhava os vídeos dele em 2011 e tal. Meu, vamos dar uma moral pro cara. O cara é bom. Eu lembro quando saiu o vídeo do cine, do restart, dos coloridos. Eu lembro disso. Então eu acompanhava o cara e tal. E em 2016, ele foi fazer uma peça de teatro lá na minha cidade. Lá em Rio Claro. E aí, beleza e tal. Ele vai lá e, meu, a peça não faz sentido. Era uma peça bem madura. Ia ter temas legais e tal. Todos os meus amigos queriam ir. Falei, ah, vamos e tal. E eu tava numa época... Eu tava meio fudido, né? Acho que essa é a palavra. Eu tava desempregado. Tinha acabado de ter voltado pro interior. Porque eu fiquei numa condição meio complicada. Meu pai teve uns problemas de arritmia. Voltei pra ajudar ele. Fiquei financeiramente ruim. Morava em São Paulo. Cursava cinema. E aí, voltei pro interior. E aí, cara, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar em processo de criar. Falei, pô, vou criar um canal. Tanto é que no final de 2016, no finalzinho, eu criei Metaforando. Então, putz, eu falei, putz, o design do canal vai ser assim, vai ser assado. Eu vou abordar esse tema, psicologia, linguagem corporal. As teorias que eu vou utilizar são Ekman, Frizz e Vrij e tal. Comecei a tudo. Falei, cara, mas como que eu vou criar um canal do zero? Aí, na época, no dia que eu tava lá na cidade e até a pressa dele, eu falei, cara, como eu sempre sou de anotar, eu sou muito de anotar fisicamente, falei, cara, vou entregar esse caderno pro Felipe Neto. Tá tudo aqui. Como criar o Metaforando, o nome do canal. Caralho! Tava em dúvida entre Psicopop ou Metaforando. Prefiro Metaforando, eu acho. Hoje eu acho que faz mais sentido, Metaforando, a palavra em si. E aí, cara, escrevi tudo lá, pô, vai ser assim, vai ser assado, tal. Eu quero colocar essas teorias em prática, os vídeos devem ser analisando tal coisa e tal. Isso você falando com ele, pessoalmente? Não, não, isso eu escrevendo no caderno. Entendi. Eu fui escrevendo no caderno. Imagina assim, um semestre inteiro de 2016, eu preparando um canal, a criação de um canal. Pô, eu quero que a Thumbnail seja assim, vai ter uma marcação vermelha na boca, no canto, quando o cara fizer... Ah, eu sou, cara. Planejou tudo, né? Nisso, eu sou totalmente... Eu tento me antever pra não sofrer em nenhuma situação. Então, pô, vai ser assim, tal. E, meu, no dia... Até que meu irmão tava junto, na época ele disse a gente da namorada, ela falou, cara, tu vai entregar mesmo. Falei, ah, cara, eu não tenho como que eu vou... Quem vai querer... Juro, eu falava, quem vai se interessar por linguagem corporal? Meu irmão e meu pai, cara, quem vai se interessar por linguagem corporal? Hoje em dia a galera quer ver prank, quer ver vlog. Então, tipo assim, eu, cara, realmente... Meu, eu vou entregar pro cara. Fiquei em último na fila, depois do show dele, a galera vai, leva tudo, presente e tal. Ele abraça a galera, tira foto e tal. Não sei se ele faz isso hoje em dia. Fiquei em último na fila, cheguei. Um caderninho do Batman ainda. Pô, Felipe, cara, tô com uma ideia aqui. Pô, irmão, muito obrigado, irmão. Vai dar... Vamos lá, vou dar uma olhada. Cara, e o... Nossa, cara, pô, saí do teatro coraçãozinho a mil. Pô, cara, que legal, meu. Pô, cara, vai dar uma tensão, tal. Aí, na semana seguinte, ele fazia, tipo, um react dos recebidinhos das cidades que ele ia. E ele, pessoal, eu quero agradecer o pessoal de Rio Claro. Eu, puta, agora... Pô, aí um ursinho de pelúcia, um desenho dele, parará, não sei lá, acabou o vídeo, nada. Ah, é que ele não tinha muito a ver. Hoje eu entendo. Na época, tipo, mas hoje, né... Não que eu não xingue ele hoje em dia também. Não, brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Felipe, você leu... Cara, você tinha um caderno que varia ouro na sua mão. Tu tava com metafora na mão. Quase assim, você tem o Fê Neto orando aí. Caralho. É porque não, na verdade, isso é impossível ele fazer. Não, não, não. Não ia ser sem relevância total, imagina. Foi o que eu falei do fascista genuíno, mas, em teoria, ele não tinha nem conhecimento. É, não tinha conhecimento. Eu dei, vamos dizer assim, eu dei a imagem visual pra ele, toda desenhada. Era uma esperança pra ver, pô, vai que ele engaje e quer entrar e colar junto com A minha ideia era, olha só, a minha cabeça de jirico. Felipe Neto olhando. Nossa, esse garoto é muito bom. Vou chamar ele agora. Victor Santos, entra aí, você... Cara, ele patrocinava uma galera. Inclusive, eu sei que tinha uma treta daqui de... É, ele tinha uma empresa do qual ele é sócio, que patrocinava aqui, mas não patrocina mais. Ele não curtiu que eu feri os sentimentos dele. Eu lembro que você deu uma tuitada meio cabelosa. Aí os sentimentos dele ficaram muito magoadinhos e ele foi, exerceu o poder que ele tinha. Eu, hein? Felipe Neto é gente boa. Por isso que eu queria dar o caderno pra ele, tá bom? Cara, mas enfim, e aí tava todo, vamos dizer assim, toda a identidade visual do Metaforando tava lá, como fazer as thumbs, como fazer os vídeos e tava na mão do cara, velho. Eu não sei nem onde tá. Será que esse caderno tá em algum lugar hoje? Será que tá numa pilha boiando no rio? Pô, isso seria incrível se o Felipe Neto fizesse um vídeo e falava, ah, tô com o seu canal aqui, seu livro aqui. Cara, tinha muita coisa anotada. Eu tinha ideia de roteiro de outras coisas. É, eu gostava mais dele se ele fizesse isso. Ele falou, pô, guardei, tá aqui. Eu falo, pô, da hora, Felipe, cara. É, mas aí, quase o Felipe Neto foi dono do Metaforando. Faltou uma visão, né, ali pra... Mas assim, agora, falando sério, né, cara, é impraticável o cara ir de cidade em cidade. Eu falo hoje, né, cara, eu recebo mensagem e tem galera que fala, pô, você não responde. Cara, é muita, você não tem acesso a ela. Sim, sim, nada, essas histórias são engraçadas, nenhum, nenhum... Mas o cara teve o Metaforando na mão dele. Pois é. Doido, né? Caralho, cara. Cheguei com o bagulho, tipo, e não tinha nada assim, não tem ainda no YouTube, né? Mas ele não tinha a vida, a vida não permitia que ele... Não, não tinha, como ele tem acesso a... Cara, aquilo, tanto é que assim, certeza que foi, tipo, ah, obrigado, querido. Sílvia. E aí a Sílvia, pô, piu. É, ah, mas faz parte. Não, que bom, né? Que bom, agora você tá com essa ideia e você é o... Você é o detetive do YouTube. Você mentiu, metaforando. Eu não sou o peritiofacial. Tenho essa vantagem. Sim. Depois eu vou... Depois a gente vai desenrolar aí, cara. Eu vou te perguntar umas paradas de uns flows específicos, saber, pra tu ver se... Caraca, isso acontece muito, sabia? Nos lugares que eu vou... Eu imagino que a gente tava falando antes de cara te tratar como zoológico, mas eu não vou te tratar como zoológico, não. Não, não, suave, suave. A galera faz muito isso. Tipo assim, meu, assim que acabar... Pô, pânico, a galera tá... Assim, eu vou num lugar e a pessoa... Pô, vamos trocar uma ideia lá. O que você acha desse vídeo aqui e tal? Você acha que eu tava como nesse dia? Cara, você tava sentindo isso e você... Pô, cara, tava puro, não sei o que. Acho que a gente tem essa... O ser humano tem essa curiosidade de saber como ele é interpretado pelos outros, né? Não, e até de conhecer a si mesmo, porque a gente não tem realmente essa consciência 100% do que a gente sente e tal. Sim. E você sendo um cara especialista, você pode, né, através da ciência, dar um insight que é... Dar um insight, só isso. Não vou falar da sua vida, história de vida, nada. Vou dar um insight. Sim, sim. Mas é uma ferramenta muito foda e eu acho que por isso que as pessoas... Ah, é legal, cara. Tu falou que tu medita, né? Sim. Como é que é esse processo aí? Como é que funciona isso? Cara, é extremamente necessário. Como é que tu começou essa porra? Cara... Isso é um bagulho que eu queria fazer, que eu queria ter na minha vida, tá ligado? Extremamente necessário, cara. É só uma moto? É uma moto, caralho. É, não... Falou de meditação, passou espírito aqui, né? Cara, é... Assim, eu sempre gostei muito da cultura japonesa. Pratiquei desde pequenos artes marciais, judô, karatê. É... Sempre gostei muito, pratico kendo, kenjutsu e aijutsu hoje em dia também. Então sempre tive contato. Então, contrata ele pra ser detetive, porque se tiver que sair na porrada com alguém, ele sai. Aí. Cara... Você imagina que eu tô... E o bichão tem, mano? Bichão? Eu fazendo faca. Descobriu que tá mentindo, já mata já. É, mano. O cara faz faca, luta... Kenjutsu, sei lá que porra é essa. A arte samurai. Olha aí, cara. Tá maluco, cara. Faz faca e luta arte samurai. Ó, num apocalipse zumbi, uma espada samurai eu acho que é a melhor arma. Ah, só vê a Michonne, né, cara? Não fica sem munição nunca. Exatamente. E a espada samurai é aquele aço que dura 100 anos, não parece. É, a katana é a espada mais cortante. É a arma branca, vamos dizer assim. Esse conceito é meio questionável. Mas a lâmina é mais cortante, mais funcional do mundo, né? Até pelo formato dela. Você tem uma lâmina que ela é curva. E quando você tem uma lâmina curva, você tem a distribuição de peso no ponto de pressão da lâmina. Então, a lâmina curva. Quando eu vou cortar, a pressão de peso tá aqui. Conforme eu vou passando o corte, ela vai ficando no ponto onde mais tá pressionado. Se eu tenho uma lâmina reta, tipo as espadas chinesas, porque elas servem mais pra estocada. Você vê muito kati de kung fu, é estocada. Porque a lâmina chinesa, ela tem um design de fio duplo, que realmente dificulta você fazer um corte. A gente chama de slash, né? Você fazer um slash ou um corte, um retalho, né? Porque é mais propício pra aerodinâmica da lâmina pra você fazer uma perfuração e não pra você cortar. Então, a katana é super funcional, cara. Pica pra caralho. E a durabilidade da katana? O aço, é. Geralmente as katanas hoje em dia, pelo menos as que eu tenho contato no Brasil, é tudo aço damasco. Então, é um aço com durabilidade muito alta. Ele é dobrado várias vezes, né? Da hora, da hora. Quando você tá fazendo a lâmina na forja, você puxa, dobra, puxa, dobra, puxa, dobra. Umas katanas no meu... Minha parede, assim. Eu tenho no fundo da metáfora, uma katana. É, é, é. Em cima, em cima. E tu sabe usar essa porra? Claro. Caralho, que maneiro, cara. O meu profe, meu sensei fala, cara, katana não é brinquedo. Então, tira ela, a menos que você não mentalize que você vai matar alguém. É melhor do que uma faca K-47? Ah. Caralho, quebrou. Tu? Essa? É que a Disney que é perfeita pro combate, né? Essa daí é perfeita pro combate, mano. Perfeito, repescando. Essa daí superou a calcinha. Agora, você me quebrou, mano. Porra, você me quebrou. Nem lembro o que eu tava falando. Caraca, mano. Que a katana, ela... A mentalidade é essa. É uma arma, você não tira ela só se for pra matar alguém. Isso. Quando você vai fazer um treino, um katá do kendo... Do kendo, não. Kendo é esportivo. Quando você vai fazer um katá de kenjutsu, você tem que pensar. Estou matando um oponente, né? Então, é basicamente isso. E aí, como é que é? Como é que é a espada que usa? É de madeira? Não, a Bokuto você pode utilizar no treino do kendo. A katana, quando a gente faz treino com um treino de katá mesmo, do kenjutsu, ou um treino de yaido, a gente faz com a espada com lâmina mesmo. Caralho! Inclusive, a máxima do sensei é... Tá fazendo o katá. Se não tá cortando o vento, não tá arrancando a subiu, tá fazendo o movimento errado. Caralho! Se não fizer, tu tá fazendo o movimento errado. Tu tá fazendo o swing errado, a movimentação corporal tá errada. Um treino que vocês iam gostar muito, que eu, assim, é o meu favorito, é o treino de batojutsu, o saque de espada. Porque é muito engraçado a diferença de saque que você tem. E é louco você pensar que, há X anos atrás, o batojutsu era uma técnica mortal, que tipo, eu sacava a espada e te matava, se eu sacasse antes de você. Então, a gente tem esse treino. A gente fica um na frente do outro e vê quem saca primeiro. Calma. Como assim, Vitor? A gente fica um de frente pro outro. Três metros de distância. Você consegue ver se você passou... O sensei vê, né? O sensei vai lá, para e fala... Hajime! Plá! E aí o sensei fala... Não, o Vitor sacou primeiro. Ó, o fulano sacou primeiro. Entendi. Da hora, da hora. É bem legal. Então, tu gostava do Samurai X também. Tá no meu top 3. Aí o Hakusho, Samurai X e... Caramba, eu sempre me confundo. Hajime no Ipo. Hajime no Ipo é muito foda. Porra, Ipo é demais, cara. A minha visão ética é aquela. Pode crer. Minha visão é tipo, se esforça pra caramba. Da hora, da hora, da hora. E a meditação, cara, começou assim. Pô, os caras japoneses sempre falam... Bom, medita, tem. A gente entende o xintoísmo. Você entra em meditação. Acho que mais ou menos uns 14, 15 anos eu comecei a meditar. Não conseguia fazer nada. Não conseguia ficar calmo. Nem nada. E beleza. Só que ao longo do tempo foi amadurecendo o processo. Até o processo da meditação caminhando. Que hoje em dia é o que eu mais faço. Como eu falei, eu moro do lado da floresta. Sim. Da hora. Mas pra meditar. Então, o que é a meditação? Pode ser resumido como um exercício de respiração. Onde você tenta se concentrar no mu. No vazio. No mu, no chifre. Porra, cara. Pô, agora eu vou lá botar no Bolsonaro. Caralho. Parapu. Não é farpas. Se for tru. Valeu, cara. John, eu tenho palavras, cara. E aí tu se concentra no mu, que é o vazio. Isso que em teoria é o não pensar, né? O esforço nosso não é se concentrar na quietude. É não pensar. Você realmente vai tentar acalmar a tua mente por meio do processo indutivo e respiratório. Então tu vai primeiro treinar a se concentrar apenas na respiração. Pô, tá todo bagulho tosco? Tenta. Fica cinco minutos. Eu não consigo ficar sem pensar em nada com a mente vazia. Eu não consigo mesmo, tá ligado? Eu já parei e fiquei assim, já fiquei deitado numa de... Tá, não vou pensar em nada. Não é impossível. É impossível. Mas eu acho que o Victor pode me corrigir. É esse processo de desapegar dos pensamentos que vêm, que é o exercício que torna a sua mente mais calma. Os pensamentos, às vezes, vão vir. Não tem como, realmente. Isso é algo que não tem como mudar. Mas você tem a opção de dar importância aos pensamentos ou não. Você pode só simplesmente deixar eles irem embora. Esse é o exercício. Cara, e é exatamente isso. E assim, às vezes você fala assim, porra, tô super concentrado, tal, tô pensando. Cara, e tu tá lá na respiração. Tá respirando, tal. Aí você fala, caramba, eu não fiz tal coisa. Aí a hora que tu vê, tu vai parar na conversa do javali, entendeu? E é muito engraçado que a gente tenha um processo de atenção plena. A gente tem muita influência de estados fisiológicos ou emocionais também na meditação. Então, às vezes, você acordou bem, tu vai meditar, mas tu tá com fome. Então, o fato de você ter ali um baixo índice glicêmico pode gerar um aumento de cortisol na sua corrente sanguínea que vai te deixar estressado. Automaticamente, você vai começar a sair da meditação. Então, é muito doido. O processo de atenção plena é isso, que é um processo que eu tento praticar ao máximo. É, que nem eu falei da atenção, né? Tipo, eu tento sempre prestar atenção na situação pra evitar cometer algum tipo de erro, né? Isso vem, inclusive, do próprio Bushido, né? O Muxin. É você ter o espírito de não se concentrar em nada, né? O Zanchinho, aqui e agora. Se concentrar no vazio. Porque é muito louco, cara. Isso eu percebo, isso realmente é uma sensação que eu sinto muito grande. Das vezes que eu tive problemas na vida que eu precisei enfrentar, cara, quanto mais eu me concentrei no problema, mais cagado eu fazia. É bizarro. Tentando acertar, né? Sim. Tipo, cara, eu vou resolver preu, pro... Cara, isso eu vejo no treino. Eu tô treinando. Vá, 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 vá. Então, eu tô lá. Cara, eu chego no treino, eu faço a meditação antes de entrar, porque, cara, eu vou me concentrar ali. Mas a gente é ser humano. Tem dia que você tá puto. Porra, dá um vídeo tal. Porra, os caras comentaram essa merda. Olha que comentário idiota e tal. E você chega lá. Cara, os dias que eu tô concentrado, que eu tô fazendo exercício, e lembro de um comentário negativo, alguma coisa, é hora que eu erro o movimento, cai a espada, cai no chão. Pode crer. É hora que eu passo reto, não acerto o alvo. Cara, é batata. É um negócio assim, eu tô aqui. Vamos supor, eu tenho que fazer 50 movimentos. Tenho que fazer 50 dor. Que é o golpe vertical. Eu tô no... 39, 40, 41, 42. Puta, comentário... Errei. Eu fiz quase tudo certo. A hora que minha mente foi pra lá, eu errei. Por isso que, então, a meditação é importante até pra você conseguir se performar de uma maneira mais consistente, né? Total. Inclusive, tem um estudo muito bacana que chama Brain... Um estudo, um documentário que chama Brain do Discovery Channel. Ele mostra assim, você fala pessoas com performances físicas altas, tipo, eles estudam Tiger Woods nesse documentário. Rapaz, como que o cara tem a precisão a X metros de distância acertar a porra do buraco, velho? Eu consegui saber que a bola vai cair lá. Aí, o que que eles entendem, né? Eles fizeram exames expressivos, né? Ou seja, eles mostram o cérebro da pessoa durante uma ação que tem uma perícia motora. Eu tenho que fazer um movimento motor fino. Tem gente que fala, né? Um ajuste super pequeno. O que acontece? Se a pessoa dá uma vazão ao emocional dela de alta escala, ela tem uma resposta cognitiva maior. Então, assim, meu emocional vai gerar uma ideia racional. Fudeu! Isso vai bloquear o meu processo motor, que seria aqui o cerebelo, a região motora. Então, o que que esses caras fazem? Eles conseguem reduzir o processo emocional. Por consequência, as regiões racionais também ficam frias, né? Na máquina dá pra ver que tá bem gelado. Só tá vermelho, só tá em atividade e a região motora. É como se o cara não pensasse. Ele só agisse. Ele não se concentra. Vou acertar, vou errar. Vou fazer... Não. Só isso. Faz sentido. Não tem nada. É um movimento limpo. Caralho, que interessante essa porra. É, é louco. Então, o cara, ele é um gênio, especialmente porque ele é super bom em se desligar do bagulho. Mas eu acho que... Ele fala isso, né? Acho que ele fala que 90% do treino dele é mental. É, concentração mental. Mas aí não é questão que ele é ser um gênio, na verdade. É um cara que praticou pra cara. Ué, só... Claro, claro. Ele é um gênio. Mas pro cara conseguir ter essa frieza de emoção, eu imagino que ele deve ter batido naquele taco um milhão de vezes. E eu acho que... Dois, três, quatro... É, cara, é porque é uma forma de você se autocondicionar a parar de pensar. É, a gente tem essa premissa, né? O sensei fala assim, cara, você chega nos primeiros treinos, sabe o que você faz? Você anda. Só. Você aprende a fazer ali um movimento semicircular com o pé. O suriache. Vou aprender só a andar em meia lua. Porra, você vai ficar duas horas assim e no próximo treino você vai fazer a mesma coisa. Pô, que legal, aprendi a andar. Agora eu vou andar segurando a espada imaginária. Eu vou aprender a posição de mão. Então você fala, cara, por que eu vou fazer isso? Exatamente isso. Eu não vou me preocupar com o movimento de mão quando eu estiver no meu décimo, no meu sexto ano de treinamento. Eu não quero pensar se minha mão tá certa. Eu já internalizei esse movimento. Memória muscular. Exatamente. Eu só vou. Isso é o flow, né? Isso seria o flow night martial. Caralho, que maneiro. Que maneiro. É, muito doido, cara. Marvito, muito obrigado pelo papo, cara. Porra, já foi? Caralho, mano. Cara, deve ter umas três horas essa porra. Duas horas e meia. E ainda tem as porra Duas horas e meia já. E ainda tem... A gente ainda vai ler uns beats aqui, umas paradinhas. É só o tempo da gente dar uma mijada que eu tô apertado. Lembrar sempre que é importante se você tem acesso ao Prime Vídeo ou Amazon Prime, você tem acesso a dar sub gratuitamente aqui no flow. Como que é a Gia pra dar sub aí? É igual, como se fosse dar sub normal, só que ali vai ter inscreva-se gratuitamente com uma coroazinha. Então, se você tem coroazinha, vai. Se tiver coroazinha, manda pro flow. Valeu. Ó, a gente já volta, tá bom? Vamos só... Você aí que tá aí assistindo agora, a gente já volta, tá bom? Você vai ficar vendo aqui. Se você tiver sub, né? Porque se você não for sub, você vai ver um edge. É. Não é isso, Giazão? É, não é todo mundo que tanca, mas os que tancaram são escolhidos por Deus pra nos ajudar. É, capitalismo for the win. Amém, Deus. Deus, como é que é aqui? Leonardo, Deus. Então, Deus, né? Deus. Deus! Então vai ficar multado, ó. Rapidão. Multou em 3, 2, 1, pá. Tá desmultado, hein? Tá desmultado. Boa, estamos de volta. Galera, obrigado pelos beats aqui. Vamos lendo. É, o Datifiori mandou 300 beats e falou, Salve, Flo, Igão, Monark e Vitor. Deixo meus sub e meus beats pra agradecer ao conteúdo de excelência de vocês. Obrigado, cara. Muito obrigado. e chamar a galera pro canal Memes do Flow. Eleito o melhor canal de edição for fun de 2020 segundo um estudo que saiu em Harvard. Conto com o apoio de vocês, galera. Forte abraço. Hã? Prefiro o quê? O Pup. Dizem que ganha do teu. Dizem. Ih, ih. Ih. O Led Lemos mandou 300 beats. Boa noite. Minha mãe criou um podcast por conta de vocês. Se chama Podcast Quarentena. Dentro do canal, na rede com Sheila no YouTube. Se puderem dar divulgado, ficaremos agradecidos. Sou muito fãs. Melhor podcast do Brasil disparado. Forte abraço. Valeu, Led Lemos. Obrigado pela moral. Vai lá, confira o Podcast Quarentena. O Gustavim BH mandou 300 beats e falou, quando eu pergunto por que minha mina demorou no trabalho, ela evita olhar pra mim. Pode ser um sinal? Cara, não tente se basear por apenas um único sinal. Pode ser que esteja tudo normal. Pode ser um comportamento padrão dela. Ela pode estar tendo um momento horrível no trabalho que pode não ser necessariamente relacionado a você e ela não quer dividir com você porque você é um namorado de merda. Caralho. Caralho. Via de regra, tente observar mais de um sinal. recomendado. Que outro sinal ele poderia procurar? Existe um... Tem como tu... Ele contrata o Victor. Cara, principalmente quebra da linha de base. Vamos supor, ele sabe qual é o comportamento padrão dela quando ela está com ele. Ela fala de forma tal, em volume tal, em tom vocal tal, gestual ou não, abrangente ou não. Enfim, quebrou esse padrão? Observa. Ela sempre fala com a mão muito abrangente, ela tem uma postura super... Ela se coça, se toca tal. Chegou numa... Onde você foi hoje depois do trabalho? É... Não precisa ir pra casa. Teve uma quebra na linha de base padrão dela. Pode ser alguma coisa, não sei se é uma traição. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Pode ter acontecido alguma coisa que não necessariamente é uma traição, pelo amor de Deus, hein, cara? Yes. Yes. O Victor B3 mandou 300 bits. Salve, pessoal, do Flow e Victor. Antes do jogo da MIBR e Caos começar, um dos jogadores do Caos escreveu no chat, posso cheitar? Vocês irão descobrir. Gostaria de saber do Victor qual a chance deles falarem isso no chat, pensando em cheitar mesmo. Abração. É possível analisar esse tipo de coisa? Sabe o que é cheitar? É tipo trapacear. Sei, sei, sei. Cara, eu acho complicado. Eu não conheço, não tenho contexto dessa situação. É porque o cara cheatou mesmo. Cheitou? Cheitou. Tá. Tipo, aí os caras falam assim, ah, não, talvez não tenha estado mais. Cheitou porque a gente viu uns vídeos que não tem como, né? Não tem como. Não, é assim, cara. É difícil você, como eu falei, você se basear por um único sinal. Poderia, pode, mas tenta buscar mais sinais. E outra, a gente tá falando de uma mensagem. É um sinal em um único canal de informação que é uma mensagem. Unidimensional, né? É, é muito difícil, cara. É bem impreciso. Mas, claro, pode acontecer. Pode acontecer. Entendi, entendi. Agora é tu. O Morpheus mandou 300 bits e falou, Vitor, o que o Batman representa pra você? Caraca, velho. O Batman, pra mim, é... Junto com o Sherlock Holmes, que o Batman foi esperando o Sherlock Holmes, é a inspiração que eu tenho pra me esforçar cada dia mais, né, cara? Caralho! Maneiro, cara. Total, total. O Batman é muito foda. Pra mim, é o meu superior favorito. É um bom modelo. Total, cara. Total. Não, é a imagem que eu tenho pra poder me esforçar cada vez mais. Cara, isso é interessante, porque a gente conversou com o Leostrond aqui outro dia, e ele falou que a inspiração dele pra ficar fortão é o Goku. Que ele via... Goku? Mas o Goku só come, porra. Porra, então, mas o Goku é um monstrão, cara. Você acha que o cara o monstrão não come pra caralho? Não, porra, é verdade, né? Mais alimentação do que treino. Faz total sentido. Ele falou, caralho, eu vi o Dragon Ball, cara, os caras... Mas o Goku adora pegar nas esferas do dragão, sei lá. E a nossa, o Vó tomou uma amassada do Leostrond. Ele é forte, você é alto, mas... Aí, ó, veio, apareceu o Vitor do stand-up agora. Nossa, foi, ó o que vocês me transformaram, hein? The monster that I have become. O Gabriel Tuller. Valeu, Gabriel. Um salve pra tu. O Gabriel é um cara de gente boa aqui também. Valeu, Gabriel. Mandou 300 bits. Salve, salve, família. Só parabenizar pelo conteúdo do Flow. Estão de parabéns. Adoro metaforando. Assisto sempre. Curto demais. Galera que quer aprender a fazer podcast, eu vou começar a segunda a fazer live pra ensinar do zero. Só se cadastrar no Crise... Crie... Crie Seu Podcast. É, Crie Seu Podcast. Caralho, o monarco me corrigiu. Crie Seu Podcast. Crie Seu Podcast.com.br E colocar o e-mail que começa a segunda. Raro isso. Vai lá, CrieSeuPodcast.com.br e aprenda a criar seu podcast. É, porque o Gabriel é um cara que ajudou a gente aqui no nosso também. E se ajudou a criar, o Flow, ele entende que o podcast... O cara criou, ajudou a criar o Flow. Tá ligado? Olha o Flow. Olha o gatilho de autoridade. Mas quando tem... Não, desculpa. É louco. Ok. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Não esqueça de também ver o curso do Vitor e assistir Metaforando. Vai estar. E se você estiver assistindo Void, está tudo aí na descrição. Beleza? E é isso, cara. Obrigado aí você que virou sub. A gente ficou sabendo que teve um hype trem maluco. Porra, subem pra caralho. Passamos de mil. Estamos com quase mil e quarenta e dois. Caralho! Aí sim. Obrigado, galera. Dez conto no final do mês. Cardiã. Show de bola. Comeu muito McDonald's. É isso. Valeu. Obrigado. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Fala, macho. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.